Fala galera, bem-vindo a mais um Fodcast. No Fodcast de hoje vou receber um cara com uma energia muito show, já chegou aqui com um entrosamento muito legal, com uma energia muito bacana e com um assunto eu falei pra ele antes de começar o Fodcast, a gente tem muito cuidado pra não criar um Fodcast antes do Fodcast, que eu sou entusiasta desse assunto, principalmente... Seria as preliminares o Fodcast? Seria as preliminares o Fodcast, então a galera já ouviu um pouco, obviamente, quem tá nos ouvindo no Fodcast, ele que é psicanalista, cientista comportamental, autor, especialista em linguagem silenciosa e inteligência relacional, também apresentador do programa Linha de Frente da Jovem Pan e criador do canal Não Minta Pra Mim, senhoras e senhores, uma salva de palmas pro Ricardo Ventura, uma salva de palmas pro Ricardão! É, muito obrigado, muito obrigado! Eu sei que ele gosta de ser chamado de Ricardo, de Ventura, tem gente que na rua fala, ó, não minta pra mim! É, às vezes ele só fala, às vezes a pessoa fala, fala! Primeiro, obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado por aceitar o nosso convite, bater um papo com a turma. Eu que agradeço. Você sabe que no início, uma vez em Monte Verde, cara, muito tempo atrás, passou um carro e o cara só falou assim, fala galera! Aí o meu esposo falou assim, quem que é? Eu falei assim, eu nem imagino, mas eu... Eu falei, opa, e aí? Beleza! Mas eu nem imaginava. Agora hoje tá bem mais. Isso é muito legal, né? É impressionante. E é legal, é um reconhecimento da turma pelo trabalho, faz sentido, contribui, traz provocações. E é legal o carinho, cara. Tipo assim, mas em qualquer lugar, até fora do Brasil, eu já tive reconhecimento. Então, depois a gente pode até falar sobre isso, mas eu... Ou começar por isso, eu não sei, eu acabei de receber um prêmio em Paris. Que legal, cara. É, muito chique, né? Muito chique, né? Recebi um prêmio em Paris. Que a gente pode até contar umas histórias. Na normalidade, né? É, eu recebo toda semana, né? Eu estava ali em Campos Elisê, aí encostei na Torre Eiffel, né? Mas tem umas histórias muito legais sobre linguagem silenciosa em Paris, né? E aí eu recebi um prêmio lá, tipo Top of the Mind, ou seja, a galera, os brasileiros de lá, que comentaram, tipo, quais são os influencers, quem são os seus mentores, gurus, quem, tipo, o que você segue, né? Quem que você gosta de seguir? Sim. E aí meu nome apareceu, e aí eu ganhei. E aí agora eu ganhei mais um na Suécia. Que legal, cara. Eu vou em setembro pra Suécia. Que legal, cara. Vou palestrar e ganhei um prêmio. E depois, na sequência, vou pra Londres, cara. Muito legal, cara. É. Esse reconhecimento é... É, cara. Massageia e dá mais força pra continuar o trabalho, né, cara? Eu acho que é isso que é o grande lance. E é muito louco isso, né? Porque a pessoa vem conversar com você, isso deve acontecer, aconteceu, acontece com você muito, né? Porque eu lembro... Depois eu vou trazer uma surpresinha aí. Que legal, né? Você que está só nos ouvindo, corra pra onde você pode nos ver, que você vai ver algo que você nunca mais veio na tua vida. Caio. Eu tenho certeza que o Caio vai tacar fogo nessa imagem, né? É uma vergonha alheia de ambos. Boa. Então não é só você, não. É ambos. É nós dois juntos? Não sei, não sei, não sei. Primeiro... Como disse a Fabi, tipo, que casa que foi que vocês se encontram? É muito legal, né? Primeiro, é muito legal ver essas conexões. Puta, o seu trabalho crescendo pra caramba, a gente teve a oportunidade... O Ricardo me conheceu no comecinho da minha carreira, na Vinda Direta. Olha, já que você está falando da Vinda Direta, solta a imagem, DJ. Cadê o DJ? DJ, solta a imagem. Temos imagens, foi? Presta atenção. Olha isso. Olha isso, amigos, meninos. Melhoramos, hein? Porra. Não melhoramos, hein? Os dois sem barba. É, os dois sem barba. Amor, que cara de menininho. Cara de menininho. Devia ter uns 25 anos. Jesus amado, hein? Olha lá. Ah. Olha aí, ó. Faz tempo isso aí, cara. Eu lembro, cara. Eu lembro desse prêmio, do presente que você me deu. É. Até que o tempo nos fez bem, né? Foi isso que eu falei, cara. O tempo nos fez bem. Eu falo pra todo mundo que a barba é a maquiagem do homem, né, cara? Porra. É o jeito que eu aumentei pra maquiar um pouco o seu rosto. Mudar um pouco, né? Pô, primeiro... Que legal, cara. Vamos nessa foto a mim depois? Já tá com ele, já. Já tá. Que legal. Já tá com ele. E, Ricardo, pra gente começar o papo, pra todo mundo, por exemplo, obviamente tem a galera do Não Minta Pra Mim, que já tá super acostumado com o teu conteúdo, mas pra galera que, por exemplo, não faz a menor ideia o que é linguagem silenciosa. O que é linguagem silenciosa? O pessoal conhece muito as expressões linguagem corporal, linguagem não verbal, microexpressões, que faz parte da linguagem corporal. E a linguagem silenciosa, olha que interessante. Eu comecei a usar a linguagem silenciosa, o termo linguagem silenciosa, e achei que eu tinha criado o termo. É, eu nunca tinha ouvido antes de você. Pois é. E aí, até então, eu falei, porra, eu criei esse termo, por quê? Porque a linguagem silenciosa englobava a linguagem corporal. Sim. Englobava a linguagem não verbal. Então, vamos lá. O que é linguagem corporal? São as microexpressões. Sim. Então, são as expressões básicas de raiva, de felicidade, de aversão. A linguagem também do corpo, então, a imagem das expressões. A linguagem do corpo, então, por exemplo, às vezes, a proxênica. Gestos. Gestos, proxênica, ou seja, a quantidade de proximidade ou não que você está numa pessoa, isso indica algumas coisas. Muito mais afastado, mais fechado. É, exatamente, se afasta, se aproxima, posição de mãos, tronco, pernas, tudo isso indica. Até o movimento rápido do ombro. Sim. Esse é impressionante, assim, ninguém controla, nem eu. Eu já me peguei dando uma, tipo, cara, olha que merda. Ele é o quê? É tipo incongruência. É quando você não tem muita certeza daquilo. Agora, já estou, ó, quando eu faço esse negócio com um casal, normalmente, daí divórcio. Então, eu não me responsabilizo, né? Eu tenho que ficar meio ligeiro, assim, né? Eu tenho que ficar meio ligeiro aqui, não entrega, Caio. Não, normalmente, quando eu começo a falar, os dois ficam assim, tipo, ah, eu já vi alguma coisa, assim, né? E ficam lembrando um do outro. Esse olhar pra cima que você está acessando o recurso, né? Eu vou até aproveitar, ontem, a hora que a gente estava conversando, quando eu tive uma pergunta, assim, eu quero saber se existe algo por trás disso que você está me falando. Te pedindo. É, que você está me pedindo. Eu fiz a jogadinha no ombro? Não, eu fiquei só olhando a tua cara. Você deu uma sorrisinha de lá, jogou o corpo pra trás e voltou. Falei, tá me enganando. E o não verbal, ele vai muito também da tonalidade, por exemplo. Então, por exemplo, se você fala assim, tem alguma coisa pra ele? Ele fala, não. Aí você fala, opa, mudou a tonalidade, tom, ritmo, velocidade. Então, quando você muda dentro daquele espectro que você está analisando, então, pessoas vão mudar a tonalidade? Claro que sim. Vão mexer o corpo? Claro que sim. Às vezes a pessoa fala assim, ah, Ricardo, o que significa a pessoa botar a mão na parede e coçar a barba? Eu falei, significa que ela botou a mão na parede e coçou a barba. Tipo, ah, mas ela botou a língua pra fora. O que significa? Significa que ela botou a língua pra fora. Então, não existe uma tradução literal. Então, eu entrevistei o Mark Balden, que é um dos grandes do mundo, e aí ele falou assim, ele tem uma definição muito legal, que é o que eu falo pras pessoas. A linguagem silenciosa, não é que você vai catar um livro como o inglês e falar assim, amarelo, ah, yellow, né, book, livro. Não tenha uma tradução direta. É muito subjetivo. Você tem que ver o contexto. Até porque a pessoa fala, pô, mas se a pessoa estiver nervosa, ela não vai mudar o padrão dela de se comunicar? Lógico que vai. Só que assim, tem um motivo pra estar nervoso? Então, às vezes a pessoa fala, porra, mas ela tá na delegacia. Ela nunca entrou numa delegacia. Vai mudar o padrão? É lógico que vai. Só que você tem que ver dentro de um contexto. Verdade. Então, a linguagem não verbal, ela vai ver o quê? Como eu disse, vocalização, tonalidade de voz, ritmo, altura, porque isso muda quando você tá nervoso, ou escondendo alguma coisa, ou querendo enganar a pessoa, ou mentindo. Então, não é só mentira. Às vezes a pessoa fala assim, ah, qual é o gesto da mentira? Não existe o gesto da mentira. Qual que é o olhar da mentira? Não existe. A gente falou assim, nem eu consigo controlar o do ombro. A gente consegue se treinar? A gente consegue se domar dessas coisas? Sim. É legal pra você, por exemplo, usar de forma ativa. Então, por exemplo, numa palestra, se você tiver uma consciência da sua linguagem não verbal ou linguagem silenciosa, você vai ter um impacto maior na comunicação. Então, a grande diferença da verbal pra silenciosa... A silenciosa, ela vai englobar tudo. Aí ela vai englobar. Ela vai englobar as microexpressões, a linguagem corporal, e aí ela já começa a ir pra tonalidade de voz, ritmo, rito da mensagem. O que é o rito da mensagem? Muitas vezes, é o que você tá querendo passar, ou não, às vezes escapa, de coisas que não estão em você. Tá na tua roupa. Tá nas cores que você tá usando. Uau. Tá na música. Você sabe disso? Você palestra? Sim. Se você colocar uma música, muda completamente a energia da galera. Você quer deixar as pessoas, de repente, num down, num deep ali, você usa uma música mais... Você quer deixar a pessoa mais... Aí você muda o RPM. Tu, 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 tu. Ah, a galera já... Isso é uma coisa interessante. A galera já tá com o coração. Tu, 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 tu. Então, isso é o rito da mensagem. O que eu quero passar. E aí você percebe muito isso quando a mensagem está contaminada de uma maneira proposital. Por exemplo, uma pessoa... A gente pode pegar um caso. Aquela moça que era casada com um prefeito ali do... Era do Nordeste. Eu não me lembro exatamente, mas vocês vão lembrar da história. Do menininho que ela acaba deixando o menininho brincar no elevador. O moleque sobe e depois ele, pum, cai e morre. Lembra disso? Eu lembro. Que ela estava ali fazendo a unha, a mãe do menininho foi passear com o cachorro, que era empregada dela. O menininho foge para o elevador e morre. Ela, naturalmente, sempre foi uma mulher sempre muito empoderada, sempre muito bem arrumada, maquiada e cabelos muito bem tratados e unhas. E aí quando ela vai dar o depoimento, ela está de calçadinhas, cabelo sujo. Você entendeu? Camiseta branca, branca, que já começa a trazer o lance da pureza. Você entendeu? Solado de sandália, baixinho. E aí para pegar toda a composição e não ter isso na mão. Aí você fala, gente, não é natural. Não é o natural dela. Dentro do ecossistema político acontece muito, não acontece? Muito, muito. Eu lembro que ficou muito famoso na década de 60, se eu não me engano, o Nixon contra... Eu não me lembro agora o nome do outro presidenciável, que ele estava suando, ele estava desarrumado, a gravata estava... E o outro estava super alinhado, estava tranquilo. Então ele aparentava ser uma pessoa mais honesta. Olha que loucura. simplesmente por estar mais organizado, com as roupas alinhadas, com a gravata bacana e tudo, barba bem feita, maquiado. Então essa galera começou a perceber o quanto que o rito da mensagem faz parte também da linguagem silenciosa. Só que daí eu encontrei no livro do Joe Navarro, que também é um outro pica aí do mundo, inclusive tinha o prazer de entrevistá-lo também. Que legal. Um cara que trabalhou 25 anos para o FBI, foi um dos pais aí da linguagem não verbal, e ele usa esse termo, linguagem silenciosa. Aí quando eu fiquei até feliz, eu falei, porra... Então, tipo assim... Sinergia, sincronicidade. Sincronicidade, essa coisa de você estar pensando e alguém já pensou também. E é legal que está num livro de um cara que é referência mundial. Então a linguagem silenciosa é isso. Sim, peguei. É toda mensagem que vem além das palavras. E não somente as palavras. E o olhar também, né? Tem muita gente que fala assim, ah, mas o olhar é válido ou não. Eu sempre, eu costumo fazer... É muito simples isso, quer ver? A gente pode fazer com vocês dois. Deixa eu fazer primeiro com ele, quer ver? Por exemplo, é... Você lembra onde você conheceu a Fabi? Lembro. Onde foi? Faculdade. Tá, mas me fala alguma coisa dessa faculdade. Onde é que era? Como é que era? Cara, em Bimorumbi, aqui na... Tá, você viu que ele já foi lembrar. Aí depois ele foi para o diálogo interno. O que mais? Entendi. Você está entendendo? Você não consegue segurar, entendeu? Qual foi a primeira coisa que você ouviu hoje? Olha lá. Está buscando, não lembra. Introspectivo. E aí? O que foi? Não lembra, não lembra. Vai lembrar agora. Está vendo quem está indo para lá? Ah, eu falei com a Mia. Você viu que eu sabia que a parte que ele não estava lembrando, que ele estava buscando. Eu falei que na escola, eu lembro disso. Alguém falou assim, quando você estiver apresentando um trabalho... Eu lembro disso, na quarta série. Quando você estiver apresentando um trabalho e não lembrar, olha para a esquerda. Não é isso? Que normalmente é... A gente lembra de alguma coisa. Mais de 80% das pessoas são nesse padrão. Que as lembranças vão estar do lado esquerdo. E aquilo que você ainda não viu, você tem dúvida, você está criando, vai estar do lado direito. Foi o que você fez. Você não lembrava, você fala... Ah, lembrei. Ah, lembrei. Verdade. Você entendeu? E só que como as pessoas vendem isso? Ah, não. Eu vou perguntar e você vai fazer assim. Ah, tá. Ah, tá. Não é assim. É um trajeto. É um passeio. E isso não vai indicar verdade ou mentira. Vai indicar congruência ou não pelo que você está falando. Ah, mas ele olhou para a direita. Então é mentira? Não. Estava congruente. Você não lembrava. Você ficou... Ah, lembrei. Normal. Está legal. Agora, se você fizesse alguma coisa... Ah, foi tal coisa. Eu ia ficar em dúvida. Eu falo... Esse cara olhou para o outro lado, para uma situação de criação. E isso serve para pegar uma declaração, uma investigação, uma contratação. Uma negociação. Pô, demais. Negociação, negócio silenciosa, funciona muito. A galera de vendas que está aqui, então... Muito, mas muito. Se o cara está benefando, se realmente é... Se chegou no limite, entendeu? Se dá para ter mais desconto, mais concessão. Outra. Por exemplo, uma coisa que é muito legal na mesa de negociação, você percebe claramente. Quem já comprou a tua ideia é quem não comprou. Às vezes, até pelo posicionamento do tronco, cara. Isso é verdade, cara. Você olha... Às vezes, o cara está assim, ó. Está com a mão na boca, parado para trás. Quantas vezes você já saiu de uma negociação, você vira para o teu parceiro e fala assim... Quando você está na palestra, o cara está de braço fechado assim para você, ó. Então, mas tem que tomar cuidado, porque às vezes é o tal que a gente chama de marca-texto. Às vezes, o cara estava assim, peraí. O que ela está falando? Deixa eu ver isso aí. Então, ele está prestando atenção. Então, não é porque fechou que está fechado, entendeu? Mas ele pode estar ainda prestando atenção. Às vezes, a pessoa faz assim, ó. Fecha os olhos assim, que é raiva. Se você pegar no livrinho e traduzir literalmente, fala, nossa, o cara está com raiva. Não, estou com raiva, estou prestando atenção. Porque você pode usar expressões para marcar texto. Então, por exemplo, surpresa, é assim... Aí eu falo assim, pô, você está surpreso? Não, eu estou guardando, estou fazendo um marca-texto na minha mente sobre isso que você está me falando. Então, você não pode trazer também direto. Não é literal. As expressões e micro-expressões não são literais. Porque dentro daquele contexto daquela pessoa, ele pode estar usando para marcar texto sobre aquela emoção que ele está tendo daquilo que a pessoa está falando, saca? Marcar texto, você usa alguma linguagem não verbal para falar, isso é interessante. É. Ou me provocou. É. E aí você pode usar mil coisas, que para você faz sentido. Sim. Por isso que tem que avaliar aquela pessoa. Porque, por exemplo, sempre a esquerda é lembrança, não, pode ser para o outro lado. Por isso que muitas vezes as pessoas falam, ah, mas... Inventou. Não, está dizendo que o olhar não funciona porque para cá é mentira. E para cá é verdade, aqui é mentira. Depende. Tem gente que é o inverso. E chamam que é invertido. Por exemplo, a Suzane tinha um modelo... Suzane Rittoff. Ela tinha um modelo muito dela. O Beira-Mar tinha um modelo muito dele. Então, eu tive que identificar esse modelo para depois avaliar. Mas é possível esse reconhecimento desses padrões. Sim. Demora mais, mas é possível. A maioria, como eu disse, é igual você. Você está no padrão. Entendeu? Eu nem fiz com ela. Mas eu vi que você está no padrão. Às vezes a gente até conversando, depois eu vou tabular ela. O meu está tudo errado aqui. Vai falar, é psicopata. E a inspiração do canal não minta para mim? Ah, deixa eu falar uma pergunta antes da gente entrar no canal. Uma pergunta que eu queria entender. As pessoas que não têm esse conhecimento técnico em relação a esses estilos de linguagem, você acredita que às vezes pelo feeling, existe algo que já vem do ser humano, um feeling que talvez... Eu não sei o que você está fazendo, mas o meu cérebro, de alguma forma, está associando e me dando informação em relações. Todo mundo entende a linguagem silenciosa. A diferença é que às vezes não conseguem materializar aquilo. Você entendeu? Porque imagina, qual foi a nossa primeira linguagem? É a linguagem silenciosa. Se você pegar de criança, a criança não sabe falar. Quanto tempo ela demora para falar? Mas ela observa a mãe, observa o pai. Ela percebe o ambiente. Ela sabe quando a mãe está feliz, quando ela está triste. Verdade. Você entendeu? Ela sabe, ela começa a modelar para conseguir as coisas, algumas expressões, algum jeito. Funciona, outros não. E se você for lá atrás ainda, nos nossos ancestrais, lá no tempo das cavernas, se você pegar lá 300 mil anos atrás, qual foi a primeira linguagem? A linguagem não verbal. E mesmo sem falar, eles conseguiam passar cultura de uma geração para outra, passar conhecimento, conseguir parceiro sexual, conseguir parceiro para caçar. Você entendeu? Sem proferir uma única palavra. Como é que era isso? Era pelo grunhido, pela expressão, pelo jeito de você se posicionar, o jeito de você andar. Você tinha que rapidamente saber se aquilo era amigo ou inimigo. É verdade. É a gente na mímica, amor. Então isso já está na... Tanto é que tem essa parada. Eu sempre falo assim, não tem às vezes entre uma pessoa, você fala assim... Não fui com a cara desse aí. Sim, o outro eu também. É, não sei. Já se comunicaram. Ah, não sei. Alguma coisa. Nosso santo não bateu. Na realidade, você fez um scanner, né? E você... O seu inconsciente já detectou antes de você. Então todo mundo tem de forma inconsciente. O problema é que quando você começa a racionalizar, e aí vem a persuasão, vem a manipulação, lascou. Então, quando você está dentro da parte racional, é muito simples. Você consegue muito facilmente manipular. Agora, quando você tem essa habilidade, mesmo quando a pessoa vem te sacanear, manipular, ou... É que nem eu falo, manipulação não é... Ela não é nem boa nem ruim. Acho que incluído até no meu livro ali, como manipular e persuadir milhares de pessoas. Sim. Não é boa ou ruim. Eu posso te manipular para o bem. Eu posso te persuadir para o bem. Eu posso te seduzir para o bem. Como? Para o mal. Agora, se eu tenho essa habilidade, fica mais difícil de uma pessoa... Como é que eu falo? Desligar o meu desconfiômetro, vamos dizer assim. Tem diferença de persuadir e manipular? Para mim, não. Para mim, seduzir, persuadir e manipular é a mesma coisa. É a mesma coisa. São semânticas diferentes para a mesma situação. Se você pegar... O povo hoje coloca persuadir como algo mais bonito, né? É. E manipular é ruim. Então, vamos lá. Imagina, você... Três filhos, se estiverem... Sim. Talvez algum deles não queria escovar os dentes. Sim. E aí, vocês mudaram totalmente o mindset. É uma palavra bonita, né? da criança dizendo... Ah, eu não quero escovar os dentes. Olha, mas tem um bichinho na sua boca. Você vai perder o dente, vai ficar com bafo, ninguém vai brincar com você. Ah, tá bom, vou escovar o dente. Manipulou. Ele põe bem. É algo que faz bem para ele. Exatamente. Ou, por exemplo, uma pessoa está extremamente deprimida, um amigo seu que está, porra, na força. Você fala um monte de coisa para ele, você manipulou aquele momento, aquilo que ele tinha como convite, que ia ser muito ruim para a vida dele, você conseguiu mudar a vontade dele. Compras. Quantas vezes você compra alguma coisa e fala, cara, você viu isso aqui, tal, 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 pessoal, acho que eu vou comprar também. E sem falar em ganhar dinheiro, simplesmente pelo fato de você gostou e estar convencendo alguém. Ou alguém já chegou para você e já falou, pô, vou fazer tal coisa. Cara, será? Tem certeza? Você já não persuadiu? Você já não manipulou a ideia convicta de uma pessoa que queria, às vezes, comprar um carro, uma casa, investir em alguma coisa? E você foi lá sem ganhar nada, você não ia ganhar nada, simplesmente você mudou a ideia da pessoa. você manipulou a ideia da pessoa, você botou a tua vontade na vontade daquela pessoa. Então, a gente é manipulado todo o tempo, todo o dia, toda a hora. E quais são as dicas básicas, assim, para mim é muito fascinante, porque eu adoro as interações humanas, eu sou um entusiasta, eu gosto de gente. Eu também. Na realidade é o seguinte, vendedor tem que gostar de gente. É isso. Se não gostar de gente, não vai funcionar. Sim, totalmente. Você tem que gostar de gente, você tem que estar viciado em gente. Aí a coisa funciona. E principalmente para a galera que está tendo o primeiro contato com linguagem silenciosa, quais são as dicas básicas? Cara, vou te ensinar a usar a linguagem básica a teu favor para você ter mais vantagem competitiva na vida, de bons relacionamentos, boas interações. Sabe uma coisa que eu sempre falo? Que assim, se fosse para eu aprender uma única coisa, eu aprenderia entender como é que o outro se comunica. Que o pessoal chamou isso de rapor. Ou seja, empatia. Se você conseguir identificar como o outro se comunica e espelhar, pronto, você conquistou a outra pessoa. É verdade. Simples assim. Então, o rapor é uma linguagem silenciosa. É você entender como é que o outro se comunica. Como é que ele se comunica? Ele é mais erudito, ele é mais popular, ele fala rápido, ele fala devagar, ele mexe com as mãos, ele não mexe com as mãos. Você não precisa entender absolutamente nada do que aquilo significa. Simplesmente, você vai espelhar. Ele gosta de toque, ele não gosta de toque. Exatamente. Ele gosta de toque, não gosta de toque. Tanto é que tem grandes falácias. Eu já vi alguns produtos, por exemplo, de sedução, e eu tenho um produto que chama Linguagem Silenciosa da Sedução, que é muito doido, as pessoas às vezes falam assim, não, você tem o toque da aproximação. Cara, tem gente que odeia que toquem ela, entendeu? Ou se aproxima. A Fabi não gosta, por exemplo. Eu também não. E é engraçado que eu sou mais pro lado do sinestésico, mas eu acho que tem que ter algo antes, você entendeu? Então, quando parece que a pessoa tá forçando uma intimidade, sabe? Vem pegar no ombro, sabe? Vem pegar, você fala... Concordo. Eu te entendo. Não é? Você fala assim, que mão é essa? Você entendeu? Agora, se aí... A Fabi, ela olha tipo assim, o que que essa mão tá fazendo? Não é assim, você faz assim, não é? Você fala, o que que é essa mão? A gente conhece. Que linguagem silenciosa esse olhinho braga, né? É a versão, o que que é isso aqui? Gente, vocês estão no Spotify, vocês vão ter que ir ao YouTube, não vai ter jeito. E aí, e o engraçado, Fabi, não sei se isso acontece com você, às vezes a gente fica com vontade de tocar as outras pessoas. E aí, quando a gente tem vontade de tocar as outras pessoas, é como se fosse uma permissão que o meu cérebro tá dizendo, me toque também. Então, tem jeito que você vai cumprimentar, você cumprimenta com as duas mãos, você toca, você puxa, aí é como se fosse, toque-me, entendeu? Eu estou permitindo que você me toque. Então, eu sempre falo isso, é o espelhamento, cara. O básico é o espelhamento, é você, que também, esse básico que é, é gigantesco, tem muita coisa pra você entrar em rapor. E aí, que mora também um grande desafio pra muita gente, principalmente essa era conectada que a gente tá, de rede social, de texto, de WhatsApp, essa dificuldade de você fazer a leitura através de texto. Quantas pessoas já brigaram e as duas com boas intenções, porque às vezes foi mal compreendida ali do outro lado. Por que você tá bravo? Não, eu não tô fazendo bravo não, mas eu vi um ponto de exclamação aqui. ouviu... Caixa alta, né? Eu lembro de uma pessoa da minha família que ficou brava comigo porque eu mandei o soquinho do emoji. Nossa, a pessoa falou, por que você tá me socando? É, então, você acha que acredita, a escrita acaba tendo esse desafio porque a linguagem silenciosa, não tem. Ela acaba sendo neutralizada? Não, ela tem, né? Ou tem. Na escrita tem também? Tem, o jeito que você escreve, as palavras, você consegue observar. É que alguns recursos são neutralizados, né? Alguns sim, mas outros não. Então, você consegue perceber, você consegue entrar em rapport mesmo na escrita. Por exemplo, a pessoa tá escrevendo pra você, primeiro, você já vai saber se ela é erudita ou não, se ela gosta de escrever tudo certinho ou não. Ela usa muitas abreviações, ela usa emoji. Então, por exemplo, a pessoa usou mesmo, vou usar também. Escreveu em caps lock, vou usar caps lock também. Né? O caixa alto, escrever tudo em maiúsculo. Sim. Então, você consegue perceber essas coisas. E da maneira, por exemplo, vocês devem perceber isso. Acho que se alguém escrever pra você, se passando pela Fabi, você vai perceber que não é ela. Na hora. Amigos seus, tem vários, não tem? Na hora. Se alguém olhar, você fala, não, não é você que tá escrevendo. Não, minha mãe, ó minha mãe, esses golpes. Aham. Oi mãe, tudo bem? Mudou o meu número, salva aí meu telefone, hein mãe? Eu escrevo assim, minha mãe salvou o telefone, começou a conversar com a pessoa, a pessoa respondendo na hora, eu nunca, na vida, eu demoro 48 horas pra responder o WhatsApp. Aí eu falei, mãe, você merecia cair no golpe. Porque não é possível. Você vê a frase, cada hora a pessoa falava assim, viu mãe? Tudo bem, mãe? Como é que lê aquilo e vê que não tem eu ali? Por exemplo, quer ver uma coisa que é muito característica minha? Aham. É, eu não falo nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, cara. Eu não falo. Eu fico até com raiva quando alguém, porque tem gente que se você não repetir, parece que você tá sendo... Mói do cara. É, parece que é um gatilho para iniciar a conversa. Não sei se já aconteceu com você, às vezes eu falo assim, boa noite. Fala, ei, tudo bem? A pessoa, boa noite. Você fala, beleza, e aí, como é que você tá? Boa noite. Enquanto você não responder boa noite, a pessoa parece que não desenvolve, sei lá, que é um bloqueio. E aí eu brinco que eu não falo. Então eu sempre começo a conversa tipo, e aí, beleza? Como é que você tá? Fala, mãe. Eu ponho, fala, mãe. Se é mulher, eu falo, fala, mulher. Aí chegaram para a minha família e falaram assim, bom dia. Eu acho que não sei o que. Porra, quem nunca eu falo bom dia? Você entendeu? No texto, saca? Então, tipo, cara, não era o Ricardo, mas a galera falou, não é. E quando eu tenho mais intimidade ainda, eu não ponho nem fala, eu já começo o assunto. E eu quero que falem assim também comigo. Sabe esse papo? Prático, papo um. Não, eu já abro, que nem hoje, eu acordei 5 horas da manhã. Eu já comecei a disparar um monte de coisa, vê isso, vê aquilo, vê não sei o que lá, papapá, já sabe que é para me responder aquilo, não precisa ficar, oi, você está aí? Oi, tudo bem? Você dormiu bem? Como que você está? Porra, para mim é papum, entendeu? E para mim é a mesma coisa, manda o recado e já manda o recado. Acho que eu vou até dar um spoiler, não spoiler não, mas uma dica do bem. Cara, eu fico puto da vida quando me mandam um direct assim, oi Ricardo, tudo bem? E não escreve mais nada. E não escreve mais nada. Primeiro que eu já não respondo. Aí depois a pessoa, você posso pedir uma coisa? Outra, né? Porra! Aí depois, eu falei, caralho, já, cara, você já quer falar comigo? Olá, Ricardo, tudo bem? Eu quero pedir uma coisa para você, blá, 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 não, fica, oi, tudo bem? Você pode falar? Eu queria te pedir uma coisa. Isso é o que é carência? Eu não sei o que é, de verdade eu não sei o que é, eu acho que é, eu ia falar uma coisa que hoje você não pode falar tudo o que você quer, né? Sim. Eu já ia falar, acho que é estupidez, você entendeu? Às vezes é o momento da tua vida, né? Pô, quantos directs você recebe? Eu recebo, cara, centenas e centenas de directs. Eu, por acaso, eu cheguei naquela mensagem, pô, aproveita, porra! Você entendeu? Não, vai chegar e só falar um oi. Você, posso perguntar? Nossa, obrigado. Já foi, já foi embora. Aí você fala, e aí? Aí vem mais 300 mensagens no outro dia. Acabou, aquela lá já era, você nunca, a chance que você tinha de ter chamado a atenção daquela pessoa, que é especial pra você, que você quer pedir alguma coisa, e você fica com formalidade, porra! E é nesse gancho que eu queria perguntar pra você, assim, porque, cara, pra mim negociação é uma coisa que, como resolve nessa vida em todas as áreas, tá negociando com a tua mulher um acordo, ou com a tua família, com o teu filho, um combinado, ou na mesa de negociação. No trânsito, ou na mesa de negociação. Na mesa de negociação, até, por exemplo, ali na hora de uma contratação, ou de fechamento de um puta de um guio, de uma venda, quais vocês, assim, dicas do Ricardão, pra parte de negociação, quando a linguagem é silenciosa. Muitas pessoas, você dizem, cara, como que eu me comporto? Ou seja, a pessoa não quer escorregar na linguagem silenciosa. Vamos lá, tem várias coisas aí, várias. Tomando água aqui, pra quem só tá ouvindo, então tem que falar, com silêncio, né? E aí é o seguinte, vamos lá, tem várias coisas, Caio, várias. Eu, eu, assim, ó, eu acho que você não, que também faz parte até do rapor, da empatia, né, da, da, tá na mesma vibe. Você não pode, é, as pessoas falam muito, eu falo assim, a pessoa tem que ser autêntica, mas, tem uma vírgula aí, né? Você tem que ser, você, mas ao mesmo tempo, você tem que se contaminar, ou mesclar naquele ambiente que você tá querendo conquistar. Gostei. Você entendeu? Gostei. Então, porra, não adianta você, e isso aconteceu comigo, vou contar um negócio muito, muito doido, cara. Eu comecei, eu comecei a dar treinamento dentro das minhas lojas, então a história, é, eu peguei uma loja falida, meu pai, é, saiu de casa, a loja em 1990 devia, era uma loja só, devia 100 mil dólares, a gente faturava 20 mil por mês, e você fala, Ricardo, por que que era dólar? Porque era dolarizado. Era a época que a inflação tava, Overnight, que era uma aplicação que você aplicava de um dia pro outro, pagava 110% de um dia pro outro. Lógico, porrata, né? Era 110% ao mês, e isso devia dar o quê? De um dia pro outro, devia dar uns 3%. Sim. Imagina, você ganhava 3% de um dia pro outro. Onde é que você ganhava? A inflação não comia. Tava galopante ali. Tava galopante, você tava perdendo dinheiro, na realidade. E aí, tudo era muito dolarizado. E, estoque defasado, 800 títulos protestados, cara, era o pior cenário do mundo ali. E aí, eu não tinha, eu não tinha dinheiro, não tinha crédito, imagina, 800 títulos protestados, devendo 100 mil dólares, com 20 anos. E a única coisa que eu tinha era o capital humano. E aí, eu comecei a observar por que tinham vendedores que vendiam mais, na mesma loja, no mesmo bairro, com o mesmo estoque, e outros não vendiam nada. Eu falei, esses caras sabem alguma coisa que esse não sabe. Eu lembro que na época a gente tinha, sei lá, seis vendedores. Eu cheguei depois a ter 25 vendedores em cada loja, mas nessa loja tinha seis que depois, lá na frente, a gente conseguiu ter 25 vendedores. Eu falei, alguma coisa, esses caras sabem que esses outros não sabem. E aí, eu comecei a modelar, eu comecei a observar, aí eu comecei a perceber que os caras conheciam de produto, conheciam, cumpriam as regras, horário, eram solícitos, decoravam e se adaptavam ao cliente, se adaptavam ao estilo do cliente. Quando voltava, ele lembrava a última conversa que o cara teve com o cara. Meu, absurdo. Os caras, avião. Até que eu falo que eu tive imersão em vendas desde que eu nasci. Porque eu nasci dentro do valor de calçada e com esses caras, então, eram caras que tinham 20, 30 anos de experiência. Eu vendo os caras atuando ali todo dia. Cheiro de rua, né? É. Com cheiro de rua. Hoje mesmo, eu ainda falo que eu devo ter um pouco de fine no sentido de... Se eu estou dentro de uma loja, eu sei quem vai comprar, quem não vai comprar, quem vai roubar. Eu sei se o cara está com a mulher, se ele está com a amante. Fácil, entendeu? Eu bato o olho e falo esse aqui não é a mulher dele, esse aqui é a amante dele. Aí ele vem assim, você sabe se é filho, se é agregado. Olha, você sabe que o cara do canal não minta para mim, né? É, exatamente. Eu olho e falo assim. O cara vai negociar, não, então... Imagina começar a negociar pedindo desconto porque eu não tenho dinheiro, eu preciso de ajuda. Você sabe quando a pessoa não tem dinheiro, você sabe quando a pessoa só quer realmente negociar, quando a pessoa está contando as moedinhas, quando o cara tem grana, mas ele quer tirar alguma coisa de você. Mas gostei desse primeiro de deixar o ambiente te contaminar. Então, agora eu quero voltar nisso aí, que eu vou abrindo janelas e volto. Adorei. Então, o que acontece? Quando eu comecei a palestrar, é que eu vou contar essa história para voltar aqui. Animal, animal. Eu sempre faço essas coisas, vou abrindo janelas, mas depois eu venho fechando. É podcast por isso, né? Depois eu venho e depois eu fecho. E aí, eu comecei a treinar, eu comecei a criar padrões e protocolos para que todo vendedor que entrasse, que todos tivessem pelo menos uma semelhança dos caras que era o que a gente chamava do ponta, né? Tinha o ponta e tinha o pé. O ponta é aquele que vendia mais, o pé é aquele que não vendia nada. E aí, eu criei um protocolo, eu criei um treinamento. Foi muito legal. E aí, eu comecei a dar esse treinamento dentro da loja, que depois virou mais de uma loja, depois virou uma pequena rede de loja, depois teve loja de surf e era de calçada de surf. E eu sempre treinando. E aí, começou a espalhar esse, essa, tipo, pô, o cara saiu das dívidas. Eu consegui pagar tudo em um ano, consegui limpar tudo em dois anos, porque papel é mais difícil do que dinheiro. Papel, para você arrumar, ainda mais naquela época, pelo amor de Deus, hoje você aperta três botões e você consegue tudo digital. É verdade. Naquela época, você tinha que ir a pé em cada cartório, dez cartórios em São Paulo, um em cada um. E outra, para você limpar o nome, você precisava de um papel, que era uma declaração, você precisava de um papel da empresa, um papel do banco e o papel do cartório, que era o instrumento de cartório. Olha que loucura. Você precisava de três papéis para juntar, reconhecer firma e depois da entrada para você baixar um título. Eu tive que fazer isso oitocentas vezes. E não era oitocentos e três, nem setecentos e vinte e oito. Cara, é oitocentos títulos. Foram oitocentos títulos. E aí, eu comecei a dar esse treinamento. Aí, eu falei assim, cara, eu quero... Aí, vamos lá. Olha que legal. Aí, eu comecei a fazer esse treinamento. Então, os amigos meus começaram a pedir para dar esse treinamento e eu dava de graça. E eu já estava com a loja de surf. Aí, um fornecedor da New, que existe até hoje, New Skate Shop, que é uma marca, a New. Porque eu vendia... A minha loja era muito mais de skate do que de surf. Então, era New, Drop Dead, enfim, todas essas marcas independente, enfim, todas essas marcas de skate. o Abraão, não sei se ele existe ainda, da New, falou assim, pô, o pessoal falou que você faz uns treinamentos diferentes, tal, não sei o quê, que a galera vende pra caramba, que é legal ir na sua loja, o pessoal conversa, e pá. Pô, faz uma palestra pra mim, 2006. 2006. Aí, eu falei, não, cara, eu gosto de treinamento. E o meu treinamento durava uns cinco dias, cara. Era um treinamento de venda de cinco dias. porque eu dava treinamento de produto, dava treinamento de, que eu chamava organizacional, treinamento de venda. Então, eram cinco dias. Era operacional, venda, produto, e um monte de coisa. Persuasão. Aí, esse cara falou assim, não, você tem uma hora, só tem uma hora. É o encontro dos representantes que eu vou reunir lá, você tem uma hora. Eu falei, ah, não, cara, uma hora não dá pra passar nada. Ele falou, eu pago. Eu falei, opa, isso muito me interessou. Te manipulou, né? É, eu falei, porra. Eu falei, então tá. Aí, eu lembro que eu montei, enxuguei, 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 enxuguei e fiz em uma hora. Aí, eu mostrei pra ele, ó, tá aqui, fiz em uma hora. Na realidade, ele falou assim, isso era tipo uma quinta, sexta-feira, ele queria um negócio pra segunda. Isso que eu acho também legal, uma coisa muito bacana, é, você deve compactuar com isso. Se você não tem, eu falo, minta e corra atrás. Se você ainda não tem, se você só for vender aquilo que você tem na tua mão, cara, você não vai dar os saltos quânticos, cara. Pro cliente, você não fala, não, você fala o preço. É, você tem que falar, você tem, tenho. Mas eu não tinha. Mas eu falei, eu vou fazer. E aí, eu fiz. Eu falei, você só mentiu se você não entregar. Se você entregar, você não mentiu. Então, é, minta e corra atrás. Aí, na segunda-feira, eu falei, ó, segunda-feira eu volto aqui. Aí, eu passei o final de semana treinando, tal, fazendo, tal, isso aqui. Falei, ó, é isso aqui. Apresentei lá um, uma, um folder ali, que eu fiz ali no computador, ali uma, uma pastinha, tal. Falei, ó, é isso aqui, né? Aí, ele falou, ó, legal. Quanto? Eu falei, dois mil reais. Falei, você tá louco. Eu sei que você faz isso de graça, não sei o quê. Tá muito caro, não sei o que lá. Aí, ele falou assim, eu te dou 500 reais. O cara, é, é, o cara era, como é que chama? Bom de vaca. O Abraão é judeu, né? Aí, ele falou, eu te dou 500 reais. Eu falei, tá bom. Aí, ele falou assim, em boné. Eu falei, porra, bicho. Ele falou, você vai fazer eu pegar em mercadoria, cara? Aí, ele falou, só que boné, pra mim, era muito bom. Porque girava rápido, tal. Então, não era uma coisa ruim. Então, meu primeiro cachê foi 500 reais em boné. Calma que eu vou chegar lá nesse negócio do... Contamina. Do Contamina. E aí, eu falei, pô, tem negócio aqui. Aí, eu comecei a palestrar, comecei a palestrar, comecei a palestrar, comecei a dar treinamento. Aí, primeiro treinamento pago meu, cara, me deu uma caganeira, cara. Porque eu falei assim, como é que pode alguém estar pagando pra me ouvir, cara? Eu falei, não é possível, cara. Alguém me pagar pra me ouvir, isso não é possível. Tem alguma coisa estranha. E aí, gente que nunca tinha me visto. Porque chegou uma hora que eu cessei quem me conhecia. Aí, um amigo meu, cara, isso foi acho que 2007, 2008, ele falou, tem um negócio chamado Google AdSense. Eu gastava 50 reais, cara, por mês com o Google. 50 reais. Link patrocinado. E vinha gente. E vinha muita gente. Com 50 reais. Eu acho que é o marketing digital lá do tempo das cavernas. Ele falou, faz um anúncio. Cara, você fazia um anúnciozinho lá, ridículo, lá e blá, chovia de gente. Você pagava, sei lá, microcentavos ali. Vinha muita gente, com 50 reais por mês. Era meu negócio lá. Aí eu falei, pô, eu preciso expandir. Eu falei, eu preciso pegar onde tem mais gente que precisa disso. Eu falei, vou na associação comercial. Vou palestrar na associação comercial. São 10 associações em São Paulo. Vou bater na porta lá e vou palestrar. Aí eu palestro. Com certeza vai ter empresários que vão me contratar para os treinamentos. Aí eu cheguei lá para o seu Alarico, que foi o primeiro. E é engraçado que na associação que eu era afiliado, que eu já tinha loja, os caras não me deram atenção. Tipo assim, tá bom, mas deixa aí. Carne de vaca. É, sei lá. Aquele santo de casa não faz milagre, né? Aí eu fui até que eu encontrei o seu Alarico. Alarico Rebouças. Acho que ele até faleceu. Acho não, tenho certeza que ele faleceu. Esse cara me abriu muito a porta. Muita porta. Só que ele era duro. Tipo assim, posso ser palestrante? Sou, mas você tem mailing? Porque ele queria que levasse gente para... Eu falei, não, tenho. Tenho uma galera. O que você faz? Eu falo sobre venda e tal. Acho que eu já tinha o livro. Tem esse livro aqui. Não, nem tinha o livro, eu tinha. Eu não me lembro, porque o livro, esse aí foi em 2010. Então pode ser. Então em 2010, eu falei, não, eu tenho livro e tal. Não sei o que. Tá, então vamos fazer uma palestra aqui. Tipo para meia dúzia de livro lá para ver se passava. Aí passou, muito bom, muito bom. Você é muito bom. Você é o Garrincha das palestras. Eu leio até hoje, cara. O cara falou que era o Garrincha das palestras. Porque é uma palestra divertida, tal, dinâmica. Aí eu comecei a fazer um monte de palestra e ele me indicava para todas as associações comerciais. Eu fiz, arrebentei e tal, não sei o que. E aí eu fiquei amiguinho lá da galera e a galera começou a falar assim, pô, vai ter fulano palestrando. Às vezes tinha o Mário Amato, cara. Pô, ele me apresentou para o Mário Amato, cara. Porque eu contava, quando eu falava de administração do tempo, eu falava que eu tinha o livro do Cocô. Que eu lia dois, três livros de uma vez. Então eu lia um na cabeceira, um que eu queria ler e um eu lia no banheiro. Aí eu tinha o livro do Cocô. Era um livro mais levezinho e só quando eu ia fazer Cocô eu ia ler. E esse cara gostou tanto disso que ele catava uns caras e às vezes pica, cara. Tipo o Mário Amato. Ah, isso aqui, ó. O cara da aventura é o livro do Cocô. Conta o livro do Cocô. E a hora que ele saia e deixava eu com os caras lá, tipo, sabe? Hoje seria assim, o Flávio Augusto, sei lá, sabe? O cara chegar, o Carlos Wiza, ser apresentado para ele, assim, ah, isso aqui é o Ricardo Aventura, o livro do Cocô. Eu olho o livro do Cocô. E vira as costas e vai embora. Aí eu, livro do Cocô, né? E aí ia contando a história do livro do Cocô. Aí, cara, e ele gostava muito de mim. E aí eu ia, frequentava e falava, Ricardo, vem aí, vai ter uma palestra disso, daquilo, outro. E aí eu saía da loja, imagina, tinha loja de surf. Como é que era a minha indumentária? Né? Em 80% do tempo. Era bermuda, era papete, regata, mochila, mochila até hoje, né? Eu não tirei ao vício da mochila. Aí eu tô lá com a mochilinha, tô lá na... E aí ele, ó, estou vendo ali, ó, Ricardo Aventura, grande palestrante, vem aqui, Ricardo Aventura. Aí eu fui. Aí quando eu cheguei perto dele, ele falou, ó, não parece, mas é um palestrante. É um bom palestrante, não sei o quê, e eu tava de regata, tal. Eu falei, cara, foi aí que caiu a ficha. Eu falei, eu não posso estar do jeito que eu sou. Eu tenho que me contaminar pelo ambiente. Sim. Tanto é que quando eu comecei na associação comercial, eu me apresentava como eu me apresentava nos meus treinamentos. Então eu usava jeans, sapatênis, camisa, virada, e eu não gostava de usar terno, costume, gravata, só que no primeiro treinamento que eu vi na associação comercial, eu vi que os caras usavam terno. O que eu fiz? Comecei a usar terno. Só que eu ia me desmontando. Então a minha palestra tinha uma hora, uma hora e meia, eu chegava de gravata, chegava de terno e tudo mais. No primeiro vídeo, puf, eu tirava a casaca. No outro vídeo, eu já tirava a gravata. No outro vídeo, então quando eu terminava, eu já tava do jeito que mais ou menos era o meu estilo. Então eu acho que você tem que ter o seu estilo, mas você tem que se contaminar com aquela galera que vai te receber. Porque quando as pessoas te olham, ela fala, opa, é... É da minha tribo. É da minha tribo. Você entendeu? Então isso é muito importante, você se contaminar. Isso às vezes pra procurar emprego, às vezes a pessoa não faz o mínimo que é buscar lá o código de vestimenta. Vê como as pessoas se vestem. Se você for pedir emprego de uma maneira muito diferente, o avaliador, pela linguagem silenciosa, pode achar que você não tem toda aquela habilidade. Ah, mas eu tenho. Tá, mas e aí? É a mesma coisa. Será que... Não é isso que, entre aspas, você está dizendo, né? É. Você pode ter toda a habilidade possível, todo o conhecimento possível, mas a linguagem silenciosa, é o seu cabelo, é a sua roupa... Olha, eu vou falar, esses dias a gente fez uma entrevista online, Zoom, e é aquela coisa, a pessoa tá em casa, não se deu trabalho de pentear o cabelo. e a gente trabalha com mídia, imagem, e a pessoa não penteou o cabelo. Não tem como eu te ajudar, meu amigo. Pois é, por exemplo, pentear o cabelo, e aí quando você fala, inclusive, de entrevistas online, é engraçado que a pessoa, às vezes, não limpa a câmera do celular. Tá com aquela gordura, sabe? E a imagem tá ruim. Tudo embaçado. Embaçado. Pô, limpa a câmera do celular, cara. Limpa, só limpa a câmera. Ou tá de costas pra uma janela. Exatamente. Fica aquele, o que é o backlight, né? Fica a luz de trás, vai deixar você... Esse tava descabelado com a luz pra trás e com a câmera engordurada. Não, gostei. A primeira tática é você se contaminar, que tem aquela aí muito tênis, quando é fingir que sou um outro alguém, não, cara. Deixar você se contaminar pro ambiente, porque as pessoas têm aquele desejo visceral de fazer qualquer tipo de relacionamento com quem é da sua tribo, né? Com quem ela se identifica e tudo mais. E aí depois você pode ir se descontaminando no sentido de mostrar quem é... Sempre que eu falo, quando você vai... Cara, isso é em venda em qualquer lugar. Você tá aqui, ó. Então você... Pra quem tá só ouvindo, né? É tipo assim, imagina a sua mão direita e a sua mão esquerda. Então você é a sua mão direita, o outro é a sua mão esquerda. Então a sua mão direita vai cobrir a sua mão esquerda. Né? Só que depois você vai fazer isso aqui, ó. Você vai deixar o outro aparecer, porque o outro tem que aparecer. E aí você vai e volta, vai e volta. Então pra uma hora você mostra quem é você. Espelha. Mostra quem é você. Espelha. Vai chegar uma hora que quando você aparecer de fato, as pessoas já se contaminaram também com você. Foi isso igual o Caio. Quando o Caio começou palestrar, ainda mais nas coisas da venda direta, a venda direta tem essa questão do terno, da camisa. Então era só assim. Tanto é que podia dar todos os ternos que tá lá porque não usa mais. Só que ele não se identificava. Então aos poucos foi aí tirou a gravata, aí trocou a camisa por camiseta, até que foi construindo tanto resultado que aquele terno pra uma camiseta preta já era indiferente. Então, mas porque daí a pessoa já te conhece como aquilo ali. Então você pode, se você aparecer pelado não vai ter problema nenhum. as pessoas falam nossa, que legal. Tem problema. Vira exótico, né? Até isso, até isso. Até o exótico. Você vê lá o Mark Zuckerberg. Ele foi na justiça de chinelo Adidas. Entendeu? Será que dariam a mesma credibilidade se ele fosse um cara que fosse o trilionário? Sim. Entendeu? Então quer dizer, enquanto você não mostrar resultado, enquanto você não for comprado pelo outro lado, você mostrar puramente quem você é no sentido de linguagem não é de caráter, não é de ética, não é de moral, porque isso é invisível. É o que você vê. A linguagem silenciosa ela influencia muito pra você tomar decisão. Por exemplo, quer ver uma? É muito simples. Pensa se eu tô errado no meu pensamento, assim, né? Quando eu fiz essa transição, quando eu comecei, principalmente na minha carreira, sempre eu acho que, não só, acho que quando todo mundo, sempre eu terno pra galera mais... Que nem eu, eu tenho 36, né? A molecada hoje de 20, eu acho que não pegou essa fase, mas eu peguei naquela coisa que o terno era um artifício do cara bem sucedido. É. Era aquele artifício quando as pessoas colocavam o terno e o cara já se sentia mais empoderado, as pessoas já olhavam ele com mais respeito e eu nunca me identifiquei. Eu tive que fazer essa transição e eu troquei, por exemplo, muito, sabe, do terno, eu falei assim, cara, não vou usar o terno, mas vou usar um relógio bacana. Por exemplo? Então, às vezes, o relógio vai fazer a função do terno. É isso aí. Né? Então, eu vou usar... Então, você acredita que também faz parte da linguagem silenciosa também alguns artifícios que vão se comunicar no teu lugar? Muito, sempre. Porque se você... Vamos lá, é a mesma coisa. Se você é uma pessoa... Por exemplo, é muito louco, por exemplo, testa, né? Se você pegar imagens, pena que eu poderia até ter trazido... É... Dá pra passar alguma coisa se eu procurar? Pode. Pega Mary Striep. Põe assim, Mary Striep fatal ou faces da Mary Striep. Entendeu? Mary Striep e suas personagens. A Mary Striep é fantástico, cara. Ela muda simplesmente pelo jeito é... Ó, por exemplo, vamos lá. Você pega essa daqui, ó. Aqui, ó. Aqui, o que você vê? Cabelo curto, tal, tal, tal. Ó, pronto. Pega aqui, ó. Tem várias aqui, ó. Pronto. Pegou aqui, ó. Olha isso, abre tudo. É a mesma mulher, cara. E olha que impressionante. Você tem aqui, ó, uma mulher extremamente empoderada, fatal. Sim. Você entendeu? No meio. É do diabo vesprado esse cara, não é? Olha aqui, ó. Quando não mostra a testa, você vê uma pessoa mais... É... Inocente. Inocente. Mais sonhador. Porque quando você mostra a testa, você mostra... Olha aqui, ó. Isso aqui é uma advogada. É. Verdade. Entendeu? Mostrou a testa, mostra a inteligência. Entendeu? Você não mostra a testa, você... Ah, do pão de queijo ali, ó. É essa coisa do cabelo enroladinho. Sim, mais a coisa mais doméstica, mais da mãe, da avó. Agora, quando você tem ondas no cabelo, que nem ali, ó, fatal ali, ó. Então, você tem a cor mais vermelha. Não mostrar... Aqui, ó, uma coisa mais vegana, né? Mais do campo. Vê se dá certo a minha leitura aqui. Quando você não mostra o cabelo, é sinal mais de conservador. É isso aí. Entendeu? Sinal mais de respeito. Então, cara, agora imagina, o que que eu quero passar em cima do palco? O que que eu quero passar numa reunião? Cara, o jeito do teu cabelo, o jeito da tua maquiagem, da tua roupa, do teu decote, tudo isso vai influenciar a sua comunicação. A pessoa vai te olhar já com arquétipos. Não adianta. Sacou? Se você é mais tradicional, se você é mais descolado, se você é mais criativo, se você é mais conservador, vai... Ah, mas aquela pessoa não podia ser. Poderia. Não vai mudar a capacidade dela, não vai mudar a ética, a moral dela. Tô trabalhando pra andar de moletom pro resto da minha vida. Como é que é? Você vai trabalhar de moletom? Tô trabalhando pra poder andar de moletom pro resto da minha vida. Só que quando a pessoa vem, principalmente... Cara, eu mudei um resultado, olha que loucura. Eu dei treinamento de venda durante... Até hoje eu tô dando treinamento de venda e agora começou de novo. As pessoas começaram a se ligar o quanto que a linguagem cineosa influencia nas vendas. Mas eu dei... Assim, até 2015 eu dava muito treinamento de venda. E aí 2012 pra frente eu comecei a dar muito treinamento de comunicação. Inclusive pra palestrante, pra político. Treinei vários políticos. Treinei a lei da Nagli, treinei artistas, apresentadores de televisão, treinei várias pessoas na comunicação. Justamente nessa parte ativa. E depois a gente vai falar do canal que tá pra mim que caiu de paraquedas pra mim. Foi muito louco isso. Eu nem queria fazer. Você tem uma ideia. Eu não queria fazer. E hoje virou meu... Ganhando prêmio em Paris. Chique. Ganhando prêmio em Paris, comendo macarão na Torre Eiffel. Mas olha que loucura. Eu mudei um resultado simplesmente pelo jeito de se vestir. O cara, ele vendia consórcio. Tá. Era da... Acho que era Rodobem, será? Eu não me lembro. Era consórcio. Aí o cara falou assim, pô, a gente vai falar, a gente percebe que não... O pessoal não tem uma receptividade e tal, não sei o que. Quem que... Não, a gente vende condições de caminhão pra pessoal do SEASA. Falei, na hora eu já me dei um estalo. Como você falou, imagina, isso era anos 2008. Hoje, talvez, pô, nós estamos falando já de... Quanto tempo? 2008 pra 2022? Nós estamos falando aí de, sei lá, 14 anos. Como você falou, de repente a moçada não tem essa noção de... Apesar que até hoje você ainda tem um resquício assim, né? Aí, eu falei, como é que vocês vão? Ah, a gente vai de terno, gravata e tal. Falei, cara, se você chegar pra mim de terno e gravata com uma pastinha de couro na mão, eu falo, cara, é um... Como é que chama? É um cobrador de impostos, cara. É um fiscal, né? É um cara da fiscalização. Eu não... Eu vou estar com medo de você. Sim. Então, por mais que você fale, eu sou do consórcio. O cara fala, não, você... vou achar que é caro. Falei, vamos mudar? Vamos deixar uma coisa... Vamos se contaminar pela tribo? Obrigado. Então, imagina, como é que é um caminhoneiro, um cara que vai pegar no entreposto do Seasa? O cara tá de jeans, às vezes o cara tá de chinelo, o cara tá de camisa social, o cara tá de camiseta escrito, né, vereador, não sei das quantas. Eu falei, como é que você vai fazer, cara? Vai de jeans, vai de tênis, vai de polo e não vai com uma... Pastinha. Uma pasta de couro. Vai com uma pasta de plástico. Cara, eu tenho um depoimento desse cara, ele aumentou em cinco vezes as vendas dele, só por ele ter se contaminado aonde ele ia fazer a venda dele, cara. Você entendeu? Então, contaminação é um puta do artifício na hora de negociar, né? Muito. E o que você passa, o que eu tô passando de informação? É? Se eu vou vender algo pra uma tribo mais escolada, eu vou ter que estar mais escolado. Pô, imagina o pessoal, sei lá, da Tente Beach de terno e gravata. Vai vender? Daquela Skinners, como é que chama aquele outro lá? O King, né? King Skinners, não é isso? De tênis? Sim, sim. Eu até dei diretamente pra eles lá atrás. Agora, imagina um cara da King Skinners vendendo o Ricardo Almeida. Vai vender? Não. Agora, imagina um cara de Armani vendendo óculos da Chili Beans. não vai vender, cara. É toda uma linguagem. Você se sente muito mais confortável naquela tribo que você se contamina. Então, a primeira coisa é essa, se contaminar com aquela linguagem. Isso é muito importante. É, porque tem muita aquela discussão, pô, mas vou mudar a minha personalidade. Não, você tem que você tem que deixar usar as linguagens não verbais pra criar essa identificação, né? É isso aí. Que entendo, faço parte desse mundo, gosto. É. Porque senão fica incongruente, né? Incongruente, né? Exatamente. É o que a gente fala. Lembra que eu falei? A linguagem tá congruente e incongruente. E não tem nada a ver de certo ou errado, né? Não tem certo ou errado. Não existe certo ou errado. É aquela coisa, meu, a tampa não baixa na panela. Aí tá tudo bem. Exatamente. E é isso. E aí, depois que você consegue criar uma identidade, como você disse, né? Que ele foi criando identidade, aí foi mudando um pouquinho, foi usando uma camiseta, daqui a pouco ele vai do jeito que ele quiser. Então, enquanto você não tem uma identidade naquela galera, é complicado. Foi o que eu falei. Lá atrás, em 2010, eu não tinha uma identidade forte ainda. Então, muita gente tava me vendo pela primeira vez. Até hoje, a gente se preocupa em como eu vou fazer os vídeos, o que vai ter atrás de mim, que camiseta que eu vou usar. É, o seu senso crítico deve ser lá em cima da linguagem não verbal, né? Da linguagem silenciosa, né? As palavras que eu vou usar, como que eu vou usar, pra que as pessoas entendam aquilo que eu tô passando. Outra, além da contaminação, você vê que é uma coisa que todo mundo pode aplicar, porque a contaminação, na hora que você fala, é aquela previsibilidade retrospectiva, se torna muito óbvio, mas depois que alguém disse. É. Puta, é óbvio. É o tal do ovo em pé, né? É. Tenta botar o ovo em pé, não consigo. Alguém vai lá, põe o ovo em pé, mas assim é fácil, depois que eu fiz, né? Então, engenheiro de obra pronta, tá fácil, né? Qual foi, qual é a outra coisa, você acha que a galera tem que ter atenção? Acho que uma outra coisa muito importante é estar interessado no outro, cara. Boa. Estar interessado no outro, no ambiente do outro. o outro percebe, né? E perceber, só que você tem que estar interessado de verdade, de fato. Tá. Entendeu? E não só de faz de conta. Isso é uma coisa interessante, uma pergunta que veio, inclusive, eu tô na minha caixinha de pergunta, de uma pessoa que é vendedora, e ela falou, eu tenho dificuldade em me interessar pelas pessoas. Não, tem aquela coisa, a linguagem não verbal, quantas pessoas, estamos numa reunião, num jantar, importante, com tal, e outro cara chega e tá ali e coloca o celular em cima da mesa. Eu tenho que me preocupar muito com isso, cara. Coloca o celular em cima da mesa, aí toca a mensagem, o cara olha, vem aqui. E na hora que você colocou três, quatro segundos o teu olhar ali em cima, mostra pra outra pessoa que você não é a coisa mais importante naquele momento. Vamos lá, olha que interessante, olha que interessante. Eu, como eu falei, tive uma pequena rede de loja. Eu atendia de dez a quinze representantes todos os dias, todos os dias. Então, os caras iam lá pra vender sapato e tudo mais. Então, cara, se você não tiver uma linha de produção ali, você vai ficar o dia inteiro fazendo isso. Então, e eu peguei o início do celular. Então, imagina isso. Tinha coisa que era bonito o cara sacar o celular. Sim. Tijolão. É, os Motorola, os caras PT 500, a gente puxava antena, assim, era PT 500. Eu, quando eu comprei, eu comprei o Startup, eu lembro que foi... Caro pra caramba, na época, lembra uma linha? Custava, tipo, o dinheiro de hoje, uns dois mil dólares uma linha, né? Não me fala. Não, a linha sim, a linha de telefone fixo. Sim. Aí depois o celular era caro e o Startup, eu lembro, porque dava pra comprar uma moto 125 da Honda. Quanto é que tava a moto 125 da Honda hoje? Puta, acho que uns 15 pau. Por aí, é isso? 10? Não sei. Cara, era isso, cara, um Startupzinho e eu comprei, cara. Mas é tipo coisa... Hoje, jamais eu investiria isso num aparelho, seja o que for. É que nem hoje, por exemplo, um iPhone é um computador, mais ou menos, de bom. Não, aqui não tinha nada, era só porque era pequenininho, então todo mundo fala, caraca, o tamanho. Mas enfim, então olha que interessante. Então, o celular, e isso que eu tô falando é, cara, 95, 96, não era nem tão popular, era caríssimo. Depois de 2004, que a coisa começou a ficar mais em conta, mas era muito caro, o aparelho era caro, a linha era cara, depois que veio, acho que era o BCP, que acho que popularizou e depois o BCP virou, acho que telésio celular, alguma coisa assim, e depois virou o que? Vivo. Depois acabou, é vivo, né? Acho que foi vivo, mas começou com o BCP, era BCP, aí depois era telésp, telefônica. Não, celular, celular, era BCP, aí depois acho que era telésp, lembra, era aquele celular que tinha o Baby, era o Baby, o Baby, que era um Nokia, alguma coisa assim, cara, era, enfim, e aí, o que que acontece? É o que você falou, a minha sensação era, se o cara tava me atendendo, e ele atendia, e os cara atendia, não era só olhar, o cara atendia o celular na tua frente, cara. O que que eu fazia? Eu tô atendendo você, aí você atendia o celular e já falava assim, Fábio, o que que você tem pra mostrar? Só que assim, eu já mandava abrir 10, se o cara atendia o celular, ele ia pro final da fila, eu falava assim, se o celular é mais importante do que eu, então, esquece, amigão. Então, eu fazia isso, me incomodava demais, esse lance de, é, é como você disse, se eu tô numa reunião, se eu tenho alguma coisa, eu ponho o celular e ainda fico de vez em quando olhando, não dá, cara, isso aí não dá, só que, olha que interessante, é, como é que, como é que você pode se acostumar com isso? Por exemplo, meu celular não toca nada, nada, eu, sabe quando, é, aceita, não. Sim, desativa as notificações. Todas, então meu telefone não toca, não vibra, não faz pop-up, nada, zero, é eu que olho o meu celular, não é ele que me chama atenção. Boa. Mas isso, esposa já sabe, a minha galera já sabe, ah, mandou mensagem, não respondeu por quê? Porque não vai tocar, entendeu? Não tem, não tem nada, então, eu que olho, aí eu vou lá, deixa eu dar uma olhadinha, ver o que aconteceu, tal, tal, aí eu respondo, pá, ponho de novo, vou ver daqui a algum tempo, você entendeu? Eu não fico, é, é, respondendo os pop-ups, ou algum barulho, alguma coisa assim, isso é importante, eu acho que as pessoas, quando estão com alguém, elas têm que estar ali com aquela pessoa, esteja presente, de verdade, entendeu? Esteja interessado na pessoa. Porque silêncio, a linguagem silenciosa do interesse é altamente percebido, né? quantas vezes a gente está conversando com alguém, e geralmente, aquele grito, quando ela fala assim, cara, você está pensando isso no que eu estou te falando? É. E o amigo tem que, não, estou sim, estou sim. E até às vezes, do outro lado do telefone, você percebe, a pessoa faz assim, ah, é, ah, você fala, porra, não está me ouvindo porra nenhuma, cara, estou aqui falando, 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 a pessoa, aham, você fala, porra, não está, você percebe, a gente namorava, aí eu pegava, eu ligava para ele de noite e tal, para aquela coisa, a ligação da boa noite e tal, aí o telefone ficava mudo. Eu, Caio, desliga a televisão, aí ele, como você sabe que eu estou vendo televisão? Eu falei, porque você está mudo? Ele achava que tinha uma câmera no quarto, mas é porque não conseguia ver a televisão e falar no telefone. Aí a gente fazia uma pergunta e ficava mudo, ele não ouviu a pergunta. Aham, mudo, eu falava sozinha no telefone. E isso é muito importante, você estar presente com a pessoa e se interessar. Você falou que acho que uma amiga falou que não sei. Sabe o que acontece? Você treina às vezes, cara, é treino. Por quê? Eu falo que todas as pessoas, todas, todas, tem alguma coisa que ela sabe que você não sabe e é muito legal. Basta você cutucar. Verdade. Você começa a perguntar, começa a cutucar, aí você fala, pô, mas que legal, me explica mais, me fala mais sobre isso, ah, não sei o que, tal, 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 pô, que legal. Eu já sei, por exemplo, o marido dela quer andar de moto e ela não deixa, entendeu? E eu já estou convencendo ela, deixa o marido andar de moto, porra, que ela tem dois filhos. Olha aí, eu já sei que ela tem dois filhos, que o marido quer andar de moto e ela não deixa. Genuinamente interessado. É, entendeu? Obviamente você vai receber pra cacete essa pergunta por conta do canal, mas tem maneiras da gente perceber quando alguém está mentindo para a gente? Assim, algumas coisas... Óbvias, algumas coisas óbvias. Quebra de padrão. Algumas coisas óbvias. Quebra de padrão. O que é o quebra de padrão? Por exemplo, todo mundo se proteger dos mentirosos. Ninguém quer conviver com mentiroso, né? Inclusive, eu já vou até fazer um convite pronto, já que se você não quer conviver com... Vá no meu evento presencial em São Paulo em dezembro. Tá bom. No dia 3 de dezembro, não mintapramim.com.br barra evento. Tá bom. Que irá os mentirosos da sua vida. Você ir lá e começar... Cara, porque assim ó... Onde que vai ser? No Rebouças, sabe? Que legal, muito legal lá. É legal. E naquele que é o... Como se fosse o teatrão ali. É o teatrão. É aquele teatrão, que é bem bacana, bem bonito ali. Muito legal. O que que acontece? Quebra de padrão. Como é que é a quebra de padrão? Pra você contar uma mentira, ou você tentar omitir alguma coisa, vai acontecer os quatro Qs. O que que são os quatro Qs? Você tem que lembrar o que aconteceu, ou o que você não quer contar. O que você vai contar no lugar. Então, o que aconteceu? O que eu vou contar? O que a pessoa tá pensando quando eu tô contando a mentira? E o que eu tô dando de resposta? O meu corpo. Porque quando você tá mentindo, você fica... Cara, suas mãos ficam maiores, sua boca trava, seca a língua. Aí você fala, cara, será que eu tô sendo convincente? Então, você tem que pensar no que aconteceu, você entendeu? O que eu vou falar? É muita coisa, mentir dá trabalho. E aí, isso vai fazer o quê? Quebra de padrão. Então, se a pessoa, ela fala num ritmo mais rápido, ela costuma falar com pausa. Ah, tipo assim, a verdade é muito mais confortável, mentir dá muito trabalho. Então, você tem que perguntar, tipo, hum, ele mudou daquele jeito. Por que ele tá assim? Mas por que tá a boca tremora? Geralmente não treme. Geralmente por causa disso? Mentir dá muito trabalho. Mentir dá muito trabalho. Aí, você vai começar a... Com a linguagem silenciosa sua, vai mudar completamente. Então, todo mundo já tem uma linguagem silenciosa padrão. Saca? Então, a pessoa, por exemplo, como eu disse, se ela fala rápido, ela vai falar devagar, ou vice-versa. Se ela é organizada, ela vai ser desorganizada. Então, chega em casa. É uma pessoa que, é, ela gosta de colocar a mala ali, fazer isso, já tem um ritmo. Naquele dia, ela muda aquele ritmo. Ela chega em casa, não fala quase nada, vai chegar falando. Não, porque olha, porque o trânsito, não sei o quê. Você fala, nossa, tá estranha. Ou geralmente o contrário, ele chega, te dá boa noite, vem com você, aquele dia ele chegou, foi para o quarto direto. O que aconteceu? Exato. Às vezes a pessoa que fala, fala, pergunta, tal, como é que foi, brinca, naquele dia está calado. Se toca, começa tipo, dá uns, põe a língua, a língua para fora, que é um clássico, né, de quem está mentindo. Ah, Ricardo, então toda vez que botar a língua para fora, está mentindo? Não. Mas é um clássico, porque seca a boca, você precisa, e você engolia seco, sabe? Então são vários sinais. Porque você está gastando energia, para fazer aquilo. É isso aí, aí você está gastando muita energia, e você vai deixar rastros, porque mentir deixa emoção. Você entendeu? Então, cara, é muito, responde com uma pergunta, então é tipo assim, a Fabi pergunta assim, então, Caio, você foi jogar bola com seus amigos? Nosso começo do namoro era assim, e ele perguntava assim, você é detetive? Não sou detetive, as coisas são óbvias, você tem que montar assim, uma dica legal é assim, é aquela coisa que você fala, tem alguma coisa estranha, você não sabe o que é. É que nem filho, está na cara da criança que está mentindo, é impressionante. É, e aí tem uma que é muito legal, que é assim, quando o mentiroso vai mentir, ele criou toda uma historinha, que é o que eu vou falar, só que você não consegue criar todos os detalhes de uma mentira. Então se, vamos supor que eu vou mentir para você, então não é o Caio, sou eu, pronto, tira o Caio da jogada. Graças a Deus. Então, o que acontece? Eu, eu fui, não precisa ser nada muito, eu fui, cara, eu fui encher a cara, não, encher a cara eu vou estar bem, mas eu fui, cara, fui com os amigos que você não gosta, fiquei a tarde inteira com os amigos que você não gosta, tal, e aí, só que eu falei que eu fui jogar bola, sabadão não, eu fui jogar bola, o que você perguntaria para mim? Tipo assim, aonde você foi, cara? Como foi o jogo? Foi bom. Fez gol? Fiz gol, fiz dois gols, inclusive. Que bom. Pedrinho estava lá? Estava, Pedrinho. Ah, falando isso, a mulher do Pedrinho deu a joia que eu pedi para ele? Isso é legal. Tá. Sacou? Então, você não perguntar as coisas óbvias do que aconteceu. Porque geralmente na cabeça do mentiroso, isso aqui é difícil criar uma cena como essa, né? Agora, o que é legal? Fazer perguntas que eu chamo de satélite. Onde vocês foram jogar bola? Ah, lá naquele campinho. Nossa, falaram que estão um foodtruck ali do lado. É bom mesmo? É bom o foodtruck ali? E aí, não foi? Essa galera começou a perguntar aí, ó. Não é lá que está uma interditar ou a rua, porque acho que desembarrancou lá o negócio. É que eu acabei de uma maneira inconsciente fazer uma pergunta satélite, né? foodtruck? Qual que você foodtruck está falando? Tipo, eu fui jogar bola. E aí já não fica fluido. Responde com uma pergunta, dá uma gaguejada, fala assim, caiu? Essa do Pedrinho, por exemplo, que eu falei inconsciente. Eu falando isso, eu não sei se o Pedrinho foi... Aí você fala, não, não me... Não, olha lá. Até eu brincando, não. Não. Muda a tonalidade. Não. Não. Você entendeu? Muda... Dá uma desafinada. Dá uma desafinada. Aí você fala, tá, mas vamos supor que meu marido, então, chegou hoje assim em casa. Viu o podcast e ele chegou assim. Pergunta do Food Truck. Ele pode estar mentindo? Pode. Não porque ele está te traindo, mas pode ser que um amigo dele, cara, contou uma coisa muito chata e aquilo está te preocupando ele. E ele vai estar pensando naquilo. Ou ele está com um baita problema no trabalho. Olha que coisa interessante. Mas olha que interessante. Mudou o padrão. Ele está com alguma coisa na cabeça, ele quer esconder, ele quer te poupar de alguma coisa. Então, não é só traição, não é só... Às vezes é algo que ele... Porque assim, as pessoas às vezes mentem para te poupar, para te proteger. O Caio disse que ele mentia para mim porque ele tinha preguiça de contar a verdade. Você falou boa, gostei disso. Gostou dessa? Ah, dá preguiça de falar a verdade. Toda a verdade, então é só por cima. Eu sempre sabendo as minhas intenções, eu falo assim, onde você foi? Ah, acabei dormindo. Eu não fiz nada de relevante, assim. Entendi. Era assim. Aí eu descobri no começo do meu relacionamento que mesmo... que o homem tem a caixa do nada, né? O homem, geralmente quando você pensa em muita coisa, né? Você pergunta para o seu marido, que você está pensando em nada? Como assim não está pensando em nada? Ah, eu estou pensando em muita coisa junto ao mesmo tempo, então isso é que não é nada. Mas eu sempre... Eu sempre percebi que tem muitas pessoas que não é que as pessoas mentem, é que as pessoas omitem alguma coisa e às vezes a omissão passa por uma mentira também, né? Sim. É o que você falou, né? Às vezes o que aconteceu quando você está mentindo para mim, não, tem uma parada que é melhor deixar só para mim, senão se eu dividir com você pode te fazer mal. Exato, aquele momento não é legal. O negócio do trabalho, né? O negócio do trabalho. Às vezes você está resolvendo uma pista enorme, você fala, para que eu vou contar se eu não sei ainda se vai explodir ou não? Aí eu vou deixar só o outro ansioso como eu estou, talvez. Então é tipo assim, não explodiu. É uma omissão. Mas é uma omissão. Mas deixa os mesmos sinais. Mas quando você perguntar, está acontecendo alguma coisa e eu falar nada? Não, é uma mentira. Eu estou mentindo. Exato. Mas aí o que é legal é, eu falo que tem três pilares, a linguagem silenciosa, ela pode te proteger, pode te proteger de golpe, de sacanagem, de traições, de um monte de coisa. Ela pode potencializar, como a gente falou, numa entrevista de emprego, em cima de um palco, numa reunião de negócio, numa negociação. E ela pode salvar vidas. Por quê? Porque a mentira pode ser um grande pedido de socorro. Você está entendendo? A análise que eu fiz ontem, a mulher lá do Stênio Garcia, todo mundo acusando ela que ela meteu a mão na cara dele para botar máscara. Vocês querem saber? Não, eu vi um post no Explorer hoje, acho que ela metendo a mão, é cuidadora ou agressão? Isso é o meu. Ah, foi seu post. Foi seu post. Isso aqui foi meu. E aí muita gente, ah, porque era uma carrasca, não sei o quê, pá, pá, pá. E aí você vê ela contando ali. Como é que é? Você chega e faz uma análise da pessoa, da cena, do acontecimento? É isso? É isso. Você pega o acontecimento. E aí eu posso ir para um lado mais em microexpressão, eu posso ir para um lado mais em narrativa, eu posso ir para um lado mais do rito da mensagem, se aquilo realmente tem lógica do jeito que foi dito. Por exemplo, da Mariana Ferreira. Lembra da Mariana Ferreira? Mas vamos primeiro falar desse. Esse, cara, o que eu vi ali foi justamente uma mulher estressadérrima e em estado de esgotamento físico e mental. Você entendeu? E não uma mulher agressiva. Malvada. Ela estava num nível de inconsciência ali naquele momento de tipo assim, não, eu preciso tirar esse, você entendeu? Do que agressão. Aquela coisa que desceu a luna preta, né? É isso aí que eu falo que é o sequestro de amígdala, né? Que você perde a razão e você, a amígdala, que é a parte mais basal, que é tipo, responder por emoções e não pelo pré-frontal, que é a parte racional, é o sequestro da amígdala. E vem, ou a sombra, o ego da sombra vem, você faz, aí depois você fala, meu Deus, o que que eu fiz? Tá vendo? Não tem amígdala, às vezes é por isso que isso acontece. Sim. Todo mundo já sentiu isso numa escala. Por exemplo, quando você tá num trânsito, não aconteceu de um cara te fechar, às vezes você jogar o carro e depois você fala, cara, olha o que eu tava fazendo, olha, eu me arrisquei. Um jogo de futebol, o cara te dá uma entrada, desce a luna e você quer ir pra porrada. É isso aí. Aí depois você fala, cara, calma, puta, que loucura. Pô, o cara... Gente boa pro caramba, sempre tranquilo. O cara amanhã, o cara tem que trabalhar, eu também. Pô, vou quebrar os dentes, o que que é isso? Sim. Né? É o sequestro de amígdala. E ali, a gente, eu percebi muito, e ele com muito medo, com muito medo de perder a cuidadora dele. Né? De perder aquela pessoa que realmente se importa com ele, porque ninguém mais tava se importando com ele, só ela. Ela que tá 24 horas com ele. Então aquela tensão, aquela tensão de tipo, cara, eu... E você via a tensão nele, os ombrinhos, as mãos, e aí vai pra linguagem corporal, e o que ele fala, e no sinestesia, você fala, cara, é um casal que tá sofrendo por N motivos. Então você consegue perceber justamente pelo storytelling, porque storytelling também é a linguagem silenciosa. Verdade. Que você percebe, se é um storytelling montado, porque o storytelling te persuade, o storytelling te convence. Você mete ali uma jornada do herói, então se você começa a perceber, cara, isso tá muito, muito bonito, nitinho. A narrativa. Por exemplo, o... A... Quando o... O Moro saiu do governo. Sim. Né? Quando você vê, não sei se vocês vão lembrar, mas quando ele fala, eu lembro que quando eu vi, assim, tinha negro já falando assim, Moro 2022, Moro 2022, não sei o quê, tipo, já comprou a ideia. Quando eu vi... Você fez análise? Fiz, fiz, foi uma... Estourou, assim, foi um monte de canal de política e tal. Aí eu falei, caraca, aí eu falei, pô, peraí, tem algo aqui que não tá me chorando bem. Aí eu comecei a ver. Sabe, tinha uma coisa muito bem montada. Então tinha um prólogo, tinha uma apresentação, tinha um contato, tinha um inimigo comum, tinha, de modo pontual, o slogan que ele ia soltar no final, aí ele vem depois lá com, como é que se fala, o currículo, e aí ele vira como depois, tipo assim, como se fosse uma ONG, tipo, olha, se precisar de mim, eu estou aqui para o que der e vier, porque tudo pela justiça e blá, blá, blá. Falei, cara, isso foi montado, estava muito bem montado. E quando ele fala da reunião ministerial, que era uma bomba que ele interferiu, eu falei, putz, na hora, quando veio a minha análise, ele falou, cara, eu não acredito que isso aconteceu. E depois foi provado que não teve interferência nenhuma no que ele disse. Quando ele passou ali a reunião ministerial, era simplesmente os caras falando um monte de palavrão, que é muito legal isso, né, Caio, no sentido de, as pessoas acham que quando você está numa mesa com milionários ou bilionários, as pessoas vão falar, ô, então, vamos decidir agora essa... Mas romantizam muito, né? É, e os caras estão falando, porra, que merda, eu não quero, sei o que, bate na mesa, discute, entendeu? Fala assim como nós estamos falando agora. E os caras acham que é tudo, vamos agora... A pauta, né? Vamos seguir a pauta. Vamos para a pauta número 2. O que o senhor acha, senhor Caio? Sim. Vamos agora, vamos aí para a Espanha, vamos atacar a Espanha. Não, eu acho que melhora, nós iremos aqui para o Chile. Não, tipo, você está louco, vai para a Espanha, você bebeu? O que tem na cabeça? É assim. Então, os caras ficam achando que... É uma coisa... E quando mostrou aqui, o pessoal fala, porra, era isso? Só porque os caras estavam falando palavrão? Só porque os caras falam, nós vai, nós foi, nós não sei o quê, e falando errado, e tipo, ah, tem que ir lá meter uns tapas na cara dos caras. Porra, nossa, mas ele estava falando assim do Alexandre de Moraes, meu Deus, mas não podia... Cara, eles estão falando de uma pessoa, uma pessoa. E aí, percebeu-se depois que aquilo não se sustentou, tanto é que aconteceu o que aconteceu. Mas, por exemplo, a Mariana Ferreira, a Mari Ferrer, vocês lembram da Mari Ferrer? Eu estou lembrando. Não, não. Que ela falou que tinha sido estuprada lá em Jureirê Internacional, lá na Café de la Musique, que ela falou que tinha sido pelo primeiro era pelo cara da Globo, depois viu que não era o cara, depois era o André Aranha, depois não existe estupro culposo. Essa vocês devem lembrar dessa hashtag. Não existe estupro culposo. Não existe estupro culposo. É verdade. Foi a mesma coisa, cara. Ali, a narrativa dela não se sustentava na história que ela contou. Então, a história é, ah, eu fui abduzida, botaram droga, eu subi, me estupraram, e depois eu não sabia onde eu estava, e fui descobrindo outro dia fazendo exame pericial. Tá, agora vamos ver o que aconteceu. O que aconteceu aqui? Não, aqui eu estava apagado. Não, aqui eu tinha consciência. Não, e aqui? Aqui eu estava apagado. Não, e aqui? Aqui eu tinha consciência. Pô, mas você andou daqui, aqui, aí você trocou. É. Então, o que ela contou, ela mesmo, o que ela contou, acabou inocentando o cara. Só pelo que ela contou. Não precisava nem ouvir nada, não precisava nem ouvir mais testemunho, não precisava nem coisa material. Porque o que ela contava não se sustentava. Não tinha, não tinha uma lógica, uma lógica de narrativa. Era uma fantasia muito bonita, muito bem construída, só que na hora que você vai detalhar, você fala, pô, mas peraí, o horário que você está falando não bate. Pô, mas peraí, isso aqui não está... as perguntas satélites, que nem aquela coisa. A mulher do Pedrinho levou a joia que eu queria? A do Pedrinho... Puta, ela já lascou. Mulher do Pedrinho, joia? O que é isso? Aí já lascou, minha cabeça já deu um nó. Eu falei, agora, o que eu falo? Sim ou não? Entendeu? E o que ela sabe que eu não sei? Entendeu? Tipo, ela já falou com a mulher do Pedrinho? É. Se a sua alma vai sair do seu corpo, entendeu? o padrão de uma... E aí você vai falar assim, fudeu. Na verdade, o padrão de uma pequena mentira e de uma grande mentira em tese é a mesma, né? É a mesma. É mais, é muito mais, obviamente, do contexto todo. Então, mas vamos lá, tem uma coisa muito legal que é assim, às vezes a pessoa chega no, sei lá, no meio da rua e fala assim, Ricardo, vê se eu estou mentindo, eu tenho um cachorro marrom. Para aí, falou isso? Sim, tem. Mentira. Juro. 50, 50, foda-se, não. Não mentindo para mim, eu tenho um cachorro branco, verdade ou não? É, é tipo assim, cara. Aí eu falo assim, não sei. Por quê? O nível do que você vai perder ou ganhar com aquilo vai te deixar muito mais nervoso. Boa, é verdade. Entendeu? É verdade. Então, simplesmente, se você falar, por exemplo, sei lá, como é que você chama mesmo? A Larissa virou para mim e falou assim, Ricardo, tudo bem? Tudo bem. Será que eu estou com, sei lá, com dor no dedo, dor de cabeça? Então, aquelas mentiras que são colas sociais ou mentiras que você não vai ganhar nada com isso, não vai perder nada com isso. Meu cachorro é marrom, o que você vai perder com isso, cara? Então, você tem muito mais o controle das suas emoções porque você sabe que caso você perca, dane-se. Agora, quando você pergunta, a mulher do Zezinha, a tua vida está em jogo, levou a joia, eu falo assim, meu Deus do céu, e agora? E eu não estava lá. minha vida acaba, né? E eu estava, minha vida, então você, é difícil você segurar. Entendi, perfeito. Entendeu? Então, quando você está sobre tensão porque você, vai ter uma grande perda, né? Ou você está prestes a ganhar alguma coisa, vai mudar a sua fisiologia. Perfeito. Então é... Muito interessante, né? Muito. Muito interessante. Esse é o tipo de assunto, Ricardo, que particularmente eu adoro. Nossa audiência adora. É muito legal, é muito fascinante, né? Você entender da nossa máquina, o jeito que a gente opera. mas cada um, nós temos a nossa individualidade, você vê padrões do ser humano, e é legal você perceber como que a nossa máquina opera, sabendo que cada um tem a sua peculiaridade, mas a nossa espécie tem essas coisas muito fascinantes. E como é que faz para a galera estar mais pertinho de você, cara? Acompanhar o teu trabalho, estar mais perto de você. Show. Como que a galera faz para estar mais pertinho do Ricardo? Como eu falei, vamos no evento presencial em dezembro, mas é só seguir as redes sociais. E aí, quero deixar... Está acabando, é isso? É o que? É uma hora de programa? O que que é? Na verdade, a gente está aqui para bater papo. A hora é sua. Deixa eu dar presente aqui para vocês, então. É barro. Tem presente. Tem presente aqui, um boxzinho aqui, já abre aqui o boxzinho dos livros. Você trouxe presente mesmo? É presente, não me está para mim. São cinco livros aí. Vamos renovar a foto, então? É, tem que renovar a foto. Vamos renovar a foto agora. Poxa, que legal. Olha, amor. Linguagem silenciosa. A introdução, o último livro. De crenças. Nossa, a gente falou disso ontem. Esse é muito legal, muito bacana. Esse foi meu primeiro livro. Foi? Que é a parte de atendimento ali, de psicanálise e tudo mais. Nossa, espero que você morra. Esse foi meu penúltimo. Provocador, assim. Esse tipo já me deixou intrigado. Mas você vê que embaixo ali tem Renasça até o final desse livro. Esse aqui, tem cara de ser o da privada, que é gostoso de ler. É o livro do Cocô? Não, acho que o mais simples de ler é o Espero Que Você Morra. Espero Que Você Morra e Renasça até o final desse livro. Que legal. Aí é um apanhado aí das histórias da minha vida. Gostei, hein? Que são... Porque eu falo assim, chato é aquela pessoa que vai morrer uma vez só na vida. Entendeu? Sim. Quando você, cara, muda a sua história, o seu protagonismo por N coisas. Às vezes acontece uma cagada na vida da pessoa e ela fala, ah, minha vida é uma bosta e tal. e fica naquela... Naquele círculo de, sabe, de depressão, de fracasso. Cara, então aí mostra, mostra eu morrendo financeiramente, eu morrendo ideologicamente, eu morrendo de negócios que não deram certo, família, pessoas... E renascendo até o final do livro. E renascendo. Aí você renasce, vai, pega o que você trouxe de bom, mas você pode ser uma outra pessoa, você pode ser um outro protagonista, você pode ter várias mortes em vida e viver de uma outra maneira. Esse é o lance do livro. PNL, né? Comunicar, vender e negociar com PNL. O primeiro livro que você me deu, muito carinhoso, por sinal, era sobre PNL também. É, não, é o mesmo. Só mudou a capa. Só mudou a capa? É. Que legal, cara. Esse aí é bem legal. Esse foi meu segundo livro, meu segundo best-seller. Esse é o terceiro. E como manipular e persuadir. Milhares de pessoas. Que legal. O Segredo dos Comunicadores Extremos. Bacana esse aqui, hein? Isso. Esse é bem legal também, que são vários macetes, várias dicas técnicas para você fazer comunicação em massa, assim. Tipo... E o teu canal está... O Não Minta Pra Mim, né? Tanto no YouTube, é o Não Minta Pra Mim, no Instagram, o Não Minta Pra Mim oficial, mas... Qual que é o vídeo mais visto no canal? Curiosidade. Cara, o mais visto é o da Camila Pitanga. Acho que está em 4.7 milhões, se não me engano. Caraca. Você fez análise? Agora tem uns cortes, cara. Impressionante. Tem uma galera fazendo uns cortes meus que está viralizando muito, assim, no TikTok, com o AI. Eu tenho um... Que eu falo do capacete, que é uma venda. Que eu falo que o cara... Eu recebi esse. É todo mundo. Eu recebi esse quando eu... Caraca, o Ricardo está com barba, velho. Do nada por... Acho que ele pensou a mesma coisa. Eu pensei, caralho, eu conheço esse cara, velho. Aí na hora que eu entrei, porque estava muito diferente, era foto lá, né? Faz 12 anos, né? E aí eu falei, caraca, o Ricardo está com barba. Aí eu peguei lá o livro. É ele mesmo, cara. É ele mesmo, é ele mesmo. Esse daí tem mais de 20 milhões, cara, de visualizações. Esse do capacete, que eu falo da venda, do que o cara me manipulou para comprar o capacete que ele queria. E eu falei, e eu gostei, né? Então é... Tem muita viralização, assim, de cortes, assim. Quando eu falo da... Acho que da manipulação em massa, né? Que eu falo que... Que a televisão, que as séries, o jornal, né? Isso é impressionante. Isso é impressionante das redes sociais. Que é uma manipulação, que eu falo... O poder de espalhar uma mensagem. É. Que eu falo o quanto que você pode mudar uma ideologia, costume, comportamento, com doses homeopáticas, fazendo aquela comunicação diariamente e em grupo ainda. Então isso aí viralizou bastante também. Tá viralizando agora um que é... Que eu falo da comunicação infantil. É, eu postei ele hoje. É. É, que eu falo que a criança não é um mini-adulto. Então tem vários cortezinhos que estão. Mas no canal, a de análise é o da Camila Pitanga, que foi um dos pontos da virada, assim. Do canal, assim. Você achou uma linha aqui. Pô, que legal. A galera curtiu, né? É, porque na realidade, cara, olha que loucura. É, eu tava na Gazeta, isso em 2012, 2013. É, 2012, 2013. E eu tava na Gazeta fazendo Roda de Homens, no programa da Kátia. Kátia Fonseca. Vou chamar Mulheres. Aí o Ricó, foi muito engraçado. Aí, a gente tava lá um ano já. Aí eu, tá, legal. Tá falando de comportamento, mas eu queria falar de empreendedorismo. Que o meu canal no YouTube, ele começou em 2008. Eu abri o canal no YouTube em 2006. Mas fazendo um só palhaçada. Tinha até desafio do... Sabe aquelas... Sim. Como é que chama lá? Mentos com Coca-Cola. Sabe o quê? Sim. Você sempre teve um senso de humor. Você sempre foi assim, né? Sempre. É. E aí, eu comecei a fazer conteúdo corporativo, assim, de empreendedorismo e tal, em 2008. Né? É. Dois anos depois. Foi fazendo só um monte de besteira. Em 2008, eu peguei forte. Era uma por semana. Era um vídeo por semana. Foram mais de 100 vídeos, se eu não me engano. Foi dois anos e pouco ali, fazendo vídeo, vídeo, vídeo. Toda semana, toda semana. Foi mais até. Porque daí, em 2014... Olha que loucura. Em 2013... De 2012 pra 2013, eu cheguei pro Ricó. Falei, pô, Ricó, vamos fazer um programa onde a gente faz um choque de realidade em qualquer coisa. Não importa se é uma loja, se é alguém vendendo cachorro-quente, uma boleira. a gente vai pegar e vai pegar desde ciclo financeiro, custo fixo, pra ver se a pessoa tá ganhando dinheiro ou não, padronizar, fazer uma identidade visual, né? E eu mudo a realidade da pessoa e a pessoa pra ela ganhar dinheiro e tal. E era tipo como hoje... Hoje, tipo, sei lá, uns 10 anos pra cá, chama aqueles... É o Remaker, né? Aqueles pra transformação. E eu imaginei isso, cara, em 2012. Aí ele ficou ouvindo a reunião e ele estava assim... Uhum, uhum, é... Uhum. E eu vendo que ele tava cagando pelo negócio, né? Ele tava assim... Uhum, é... Uhum, uhum. Aí quando eu terminei de falar, apresentar tudo, ele falou assim... Cara, você já viu Light to Me? Aí eu falei assim, já. Aí ele falou, cara, é muito legal. Tem um cara que vê expressões... É legal. E aí se a pessoa tá mentindo ou não, não sei o quê, e bababá, bababá. Aí eu falei, tá, e aí? Ele falou, vamos fazer? Eu falei, ah, não, Rico, eu não quero fazer. Eu juro pra você. Eu falei, eu não quero fazer. Eu ponho alguém pra fazer. Ele falou, não, vou ser legal pra fazer. Ele falou, você tem humor, você é comunicativo e blá, blá, blá. Eu falei, tá bom, vai, vamos fazer. Aí abriu um programa... Era um quadro dentro do programa Mulheres em 2013. Acho que em 2013. Em 2013, que chamava Não Minta Pra Mim. Era o quadro. E ele que deu o nome pro quadro. Porque acho que o Light to Me em português era Não Minta Pra Mim. Aí eu fiquei lá, acho que uns três meses. Aí ele foi pra Band e acabou o programa. Quer dizer, acabou o meu quadro, né? E aí eu enterrei. Tipo, ah, beleza. Fiz lá na televisão e tal. Tá feito. Aí dois anos depois, cara, em 2016. Aí como eu tava com essa brecha da televisão e vi uma galera por conta da televisão e falava, ah, você ensina isso? Aí eu adaptei um treinamento de venda meu e coloquei um pouquinho da linguagem silenciosa, mais dessa analítica. E aí em 2016, mandaram pra mim um vídeo da Patrícia Lelis, que ela tinha acusado o deputado Feliciano. O Feliciano, deputado Feliciano. De estupro. Ah, ele me estuprou e tal, não sei o quê. E os meus alunos falaram assim, cara, é uma aula de linguagem silenciosa. É uma aula. Ela tá mentindo pra caramba, não sei o quê. Ela falou, deixa eu ver. Aí eu vi e falei, porra, é uma aula. Aí eu gravei para os meus alunos. Eu gravei pra eles verem. Eu falei, vou postar no YouTube. Já tinha o canal mesmo. Só que imagina, meus vídeos davam 300 visualizações, 500 visualizações. Eu lembro que uma vez um vídeo deu 1.200. Eu falei, caraca, deu 1.200 visualizações. Pô, que legal. Aí eu lancei esse aí, né? E aí uma semana deu 100 mil visualizações. Então imagina, passar de 300 visualizações pra 100 mil visualizações. Falei, caraca, tem um negócio aí. Falei, tem um negócio bacana aí. Aí eu comecei a fazer, né? Toda semana eu fazia um vídeo. Toda semana eu fazia um vídeo. E aí acho que antes de chegar no final do ano, acho que foi. Eu fiz o da Camila Pitanga, daquele cara que morreu. Do acidente. É, no Rio. No Rio. E aí, puta, estourou. Em dois, três dias, deu 1 milhão de visualizações. Falei, caraca, meu, 1 milhão de visualizações. Mas eu nem monetizava. Tipo, puta, era... Passa tempo. Simplesmente pra falar que eu tinha, sei lá. Eu falava talvez de um livro. Cada hora eu vendia uma coisa, sabe? Tipo, sem foco, nada, zero. E aí, ah, não sei o quê. E aí, tanto é que a gente bateu 100 mil inscritos. Eu fui o primeiro canal de linguagem silenciosa pra bater 100 mil inscritos. Que legal. Só que quando eu tava com 120 ou 140, hackearam o meu canal. Aí teve que começar de novo. Então, aí eu perdi o canal. Eu fiquei, acho que foram 20 dias sem o canal. E quando ele voltou, ele voltou destruído, cara. Ele voltou sem indexação. Tanto é que conseguiram devolver meu canal. Aí devolveram. Primeiro era assim, devolveram os vídeos. Aí não tinha visualização, não tinha comentário, não tinha nada. Aí depois veio os comentários. Aí depois veio as visualizações. Aí você digitava, tipo, Ricardo Ventura, ou era... Não aparecia. Não aparecia. Tô zerado. Eu tava em, tipo, Shadowban, assim. Não aparecia nada. Você tinha que digitar o nome do canal, barra o nome do canal, pra você ver o canal. E aí a gente ficou naquela. Desiste, começa de novo, não começa. Você fica com aquela coisa. Pô, já tá com 140 mil e tal. E ficamos. Talvez tenha sido um erro. Se eu tivesse começado do zero e falado pra galera migrar e tal, talvez ele... O limpo ele ia mais... Ia disparar mais. Aí ficou... Aí, cara, foi... Foi triste, assim. Não ia. O negócio não ia. Amarrado, 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 amarrado. Até que em 2018, falei, não, vamos focar aqui. Depois, imagina, depois de quatro anos. Falei, não, vamos focar. Até porque eu tava dando treinamento, escrevendo outros livros. Não era meu carro-chefe. Eu falei, vamos botar isso como carro-chefe? Vamos botar como carro-chefe. Aí começou... Aí começou a crescer bem mais. Porque daí a gente só fazia aquilo, só focava naquilo. Antes da ideia de um produto só, energia e tal. Aí o negócio foi. Aí disparou. Aí eu perdi de novo agora. Eu tava já com... Eu tava com um milhão e tralala. E foi pra me dar strike. Hoje, no meu Instagram... Mas hoje tá tudo ok, o canal? Tá, o canal tá. Mas hoje, se você entrar no meu Instagram, tem hora que você não consegue me marcar. Sim. Você procura, meu nome não aparece. É, as redes sociais ainda é meio que um limbo, né? É, uma coisa muito estranha. Você não sabe se estão te bloicotando ou não. Aí o que aconteceu? Tomaram o meu canal, eu tava, sei lá, acho que com 1.1 milhão, alguma coisa assim. Aí, hoje a gente tá com, acho que com 1.250, alguma coisa assim. Acho que 1.250 mil. Aí, meu... Sumiu. Não, não é que sumiu. Tomaram o meu canal e começaram a botar uma live de bitcoins. Em inglês. Caraca. Que era só pra tomar strike. Sim. Simplesmente pra tomar strike. Eu tinha dinheiro na conta, tinha o cartão de crédito na conta, tinha um monte de coisa. Não mexeram em nada. Não mexeram em nada. Só pra dar strike, cara. Só que daí a gente conseguiu, por conta, a gente tinha tipo um backbone ali, né? Eu não vou nem contar pra não dar ideia. Sim. Mas o cara deixou uma brecha. Sim. Tanto é que ele entrou e você vê que foi uma maquininha. Sim. Tipo assim, depois um amigo meu que é o Wanderson Castilho, um dos... O melhor do mundo, né? De cybercrime. Inclusive, hoje ele tá em Londres. Que legal. Trabalhando pra um maior esquema que tá acontecendo de... De... De cybercrime lá, tal. E... E ele é amigo meu. E aí eu falei, cara, e aí, cara? O que que é o... Gente lutando e ele faz isso, faz aquilo, não sei o que. Vê se aconteceu tal coisa. E não era. Você viu que realmente foi uma máquina. Sim. Alguém comprou um script ali que conseguiu mudar tudo muito rápido. E... E aí a gente derrubava a live. Aí passava tipo uma hora, a live subia de novo. A gente derrubava a live. O cara ia lá. Aí de madrugada, cara. A gente tem que ficar acordado ali pra... Na hora que o cara subia, derrubar pra não dar strike. E isso falando com o YouTube. Cara, perder o canal. Não, mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Até que o próprio YouTube tirou do ar. Né? Porque se dá strike, já era. Sim, você vai pro limbo. Né? E aí... É... O pessoal do YouTube viu que realmente não era a gente, que tinha sido uma invasão, tal, tal, tal. E olha que a gente é chato. Tipo assim, a gente... É... Tudo dupla verificação. A gente tem vários procedimentos ali de segurança. Só que a gente botou mais camadas agora pra... Pra ficar mais difícil ainda. Mas foi só pra me derrubar. Aí o pessoal fala, mas quem é? Falei, cara... Imagina, eu faço análise de... Deus do mundo. De não sei quem. Vira e mexe alguém político. Pra caramba eu faço. Então, às vezes, quando é uns malucos, eu acho que quer me derrubar. Alguém que não gostou que eu revelei a mentira. Pois é. Eu acho que tem alguém que não gosta de mim. Cara, mas continua arrasando. Muito legal. Muito bom te ver. Muito bom, muito bom. Obrigado. Obrigado. Sempre portas abertas aqui no podcast. Show de bola. Animal, animal. Obrigado pelo convite. Adorei, cara. Com certeza a galera vai amar também. Adorei. Lembrando, nosso podcast é sempre disponível, viu, turma? Segunda-feira pra você começar bem a semana com papo provocador, com conteúdo muito bacana, inteligente, pra você arrebentar. E lembrando também pra você se inscrever no canal do podcast, caso você esteja ouvindo por alguma plataforma de streaming, próprio Apple Podcast ou Spotify, não deixe de entrar no YouTube, né, Dona Larissa? Pra você se inscrever no podcast. E você que tá vendo pelos stream, deixe a sua avaliação e compartilha, cara, esse episódio no teu grupo de trabalho, de família, com os amigos, um bom papo, um papo inteligente, linguagem silenciosa hoje, senhoras e senhores, com o queridíssimo Ricardo Ventura. Eu tenho certeza que você pegou bons insights. Olha lá, tensão, não vai mentir. Mentir na lista cresce, tá bom? E eu tenho certeza que o papo foi muito enriquecedor, gostei muito. Moro também? Com toda certeza. Esqueci alguma coisa? Não. É evento do Ricardo no dia 3 de dezembro. 3 de dezembro. Entra lá nas mídias sociais dele. Show. No canal também, não minta pra mim. E te vejo na próxima semana. Fica com Deus e... Tchau. Tchau. Tchau.